Eu, vereador Tiago Carveiro, presidente da Comissão Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro, ao lado do vereador Carlo Caiado, presidente da Comissão Especial de Saneamento da Zona Oeste, gostaria de convidar para compor a mesa ao nosso lado o subsecretário de Estado do meio ambiente, doutor Antônio da Hora, gostaria de convidar para compor a mesa o doutor Sando Machado, promotor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Alexandre de Bones, representante da ESMAC, secretaria de Comissão Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro, gostaria de convidar para compor a mesa o doutor David Zee, ambientalista e vice-presidente da Câmara Comunitária da Barra da Ruta, gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Marco Santana, coordenador do subcomitê do Sistema Lagunar da Barra da Ativista e do Jogarapá. Bom, um debate público, na verdade, não é um palanque público para nenhum de nós políticos, nem tanto para mim, que sou vereador, nem para o vereador Carlo Caiado, tenho certeza que hoje nós seremos muito mais ouvintes do que, na verdade, faremos o uso da fala. A gente teve essa iniciativa, à medida que pensamos em dar ciência e também tomar ciência de tudo o que vem acontecendo ao redor desse projeto, foi iniciado pelo governo do Estado, nessa parceria entre o governo do Estado, entre o governo municipal do Rio de Janeiro e também o governo federal para despoluir as lagunas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. E tenho certeza que, se todos estão aqui, é porque tem também esse sentimento de contribuir de alguma forma para que esse projeto vá à frente da melhor forma possível, que seja o mais abrangente, que tenha, por fim, tratado o nosso meio ambiente, que é o nosso maior patrimônio. Eu vou passar a palavra ao vereador Carlo Caiado para que ele faça o uso e depois passarei os demais componentes da mesa. Bom dia a todos por aumentar aqui a mesa o presidente Thiago, presidente da Comissão do Meio Ambiente. Parabenizar também e agradecer à Câmara Comunitária da Barra, mais uma vez participando no debate de importância. E a gente fica muito feliz de estar aqui, não debatendo, poder cobrar, mas debatendo dois projetos, vamos dizer assim, que é a maior preocupação, eu acho, da nossa cidade e em especial a nossa região. Primeiro, da despoluição, que será colocada aqui pela Secretaria do Estado, que é importantíssima, essa questão da recuperação das lagoas da Barra. Está no caderno dos encargos das Olimpíadas, mas é um legado que fica para a cidade, sem dúvida alguma, 600 e poucos milhões de reais, recursos do FECAM, empréstimo do Banco do Brasil. E nesse propósito também, a gente vai estar procurando nessa disposição das lagoas, incluir o canal das taxas, nós já conversamos até com o governador do Estado, a importância também do canal das taxas. E inclusive, no fundo, as comissões colocaram à disposição dos senhores a cópia do ofício, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a reportagem do Jornal Dias, que acompanha esse programa. E quando a gente fala de debate, não só debater isso, nós estamos também debatendo uma das coisas mais importantes da região e, sem dúvida, da cidade, a mobilidade, a questão do transporte. Que foi sancionada, é uma lei de autoria do Tiago Carribeiro, do vereador Carlos Caiave, que fala do transporte lagunar da região. Inclusive, no final aqui da apresentação dos senhores, teremos aqui pela empresa que foi, que está com a possessão de fazer o estudo do transporte, será apresentado aqui no nosso debate. E, para finalizar, a gente tem, Tiago, algumas preocupações. Primeiro, também, que a gente precisa debater depois, secretário, com a prefeitura, que foi em 2007, foi feito um convênio na época do prefeito Sadamá, com o governador Sérgio Cabral, que as comunidades, a favela, as favelas, vamos dizer assim, as comunidades, o saneamento básico seria do município. Então, nos preocupa muito de ter esse grande avanço da Secretaria de Estado, de estar fazendo a evolução, mas não ter a resolução da região quanto à questão do saneamento das comunidades. E a gente vê aqui, por exemplo, o avanço que nós tivemos, a partir de 2007, com a emissária disso, foi resolvido. Isso é um avanço para todos nós. E a gente vê também aqui, quando a gente está falando de ocupação urbana, que a cidade, isso dados do censo de 2000, cresceu 1,70% e a nossa região da Barra crescendo 2,86%. Então, a gente vê que aqui cresce muito, não só de forma ordenada, mas também desordenada. Então, essa é a outra preocupação que nós temos. Então, eu acredito que o debate vai ser importante, que é um debate que está em cima de duas coisas concretas. A despoluição e a questão do transporte lagunar, que é de importância para a nossa cidade e para a nossa região. Então, muito obrigado e boa sorte a todos pela audiência. Gostaria de convidar para compor a mesa o secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, meu Carlos Cochino. Gostaria também de convidar para compor a mesa o senhor Henrique Damares, representante da Colômbia. Faço agora a palavra para o subsecretário Antônio da Hora para que faça a apresentação do projeto. Eu vou passar um filme que, na realidade, o gerador de pedido, talvez muito do senhor que eu já conheço, mas é bom sempre para dar uma introdução, para fazer uma balitação, para começar a levantar a discussão. Logo em seguida do filme, a gente volta à discussão. Se poder apagar a luz fica melhor, quem vai dormir? Eu vou passar um filme com dois minutos depois. No Brasil, no sul-oeste do município, o sistema do Aguaná da Barra e Jacarepaguá é um de grandes tesouros ambientais e paisagens do Rio de Janeiro. Obrigado. Com áreas que serão infinitamente planas de grande densidade populacional e industrial, o ambiente em si o recipiente do estúdio doméstico e os círculos sólidos. Vários brejos também se encontram atoneados, e tanto as próprias cíclicas e as patoas de mar, o que permite a proliferação de almas tóxicas. Com um barter e direta a situação, o governo do Estado do Rio de Janeiro, através da sua Secretaria do Ambiente, propõe um projeto de recuperação ambiental do sistema lunar da Barra, em Jatá e Papá, que já faz parte do caderno de encargos do Comitê Olímpico, que será o grande cenário dos Jogos Olímpicos de 2016. Estudos técnicos demonstraram a necessidade da exposição dos serviços de entregagem e desastornilhados da luz, através da teiação de canais que ampliarão a capacidade e renovação de suas águas e da disposição de seus planos e da legislação ativa. Um material proveniente de sete configurações, suficiente para encher essa sétima da canança, será conduzido para áreas de descarte localizadas em terrenos e com piscinas que se prestam a esse fim. o que nos pedimos a disposição de uma desastornilhada pela Secretaria Mundial, do projeto de destruição do canal do Pintão, a água borreira será bombeada para todos os geotêxteis de alta resistência e afundar o líquido e meter os resíduos sólidos. Em uma das áreas de descarte, os três espostos em duas camadas servirão para a construção da terra que vai se configurar em uma ira parte, oferecendo um grande espaço de fazer as marcas lavadoras de chuva. A ida contará com estradas de acerto em asfalto ecológico, quadras esportivas, cicloquias, passeios e jardins. A reposição da sua glória privilegiará a vegetação da estenda mais adequada à falta local, ferropriado novos universais, além da preservação dos já existentes. O intercurso pelas suas marcas garantirá sua utilização e preservação juntamente com cenas de referência ambiental e será um grupo de estudos avançados das universidades e da Secretaria do Ambiente para o desenvolvimento da natureza local. A ponta da matéria é um objetivo de evitar o assolhamento da areia e ir na praia e socializar a trocaína de reais. A gente vai lá atrás de um segredo, mas não vai lá. A maria é importante do empreendimento. O projeto é muito interessante. O projeto é muito interessante. O projeto é muito interessante. A gente vai lá atrás de um projeto de distribuição das lavouras. De acordo com investidos em R$ 550 milhões para a transação de produtos encolhedores, extrações de tratamento, 3 elevatórios e necessários de marido. Estão revistos mais de R$ 550 milhões para incluir todo o saneamento da região até o final de 2021. A gente vai lá atrás de um projeto de distribuição das lavouras. Maurício Equinoxica, boa tarde eonden. O projeto é muito interessante. O projeto é muito interessante. A gente vai lá atrás de um projeto de distribuição das lavouras. A gente vai lá atrás de um Brasil, viu? O Rio de Janeiro aí. Seu desenvolvimento da dés slightude, vai lá atrás de um projeto de distribuição das lavouras. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. 700 milhões de agachos na área. E agora, continuou isso, continuando avançando. Como, por exemplo, o outro ponto que foi muito discutido aqui, nesse meu recinto, a Ilha Parque, né, se deslocou um pouco, se reajustou o projeto da Ilha Parque, em função de demandas daqui, de refúgio animal, etc, etc, e chegou, por exemplo, onde seria a melhor posição da Ilha Parque. Nós já temos o projeto, aqui está a empresa projetista, que, por exemplo, está fazendo o estudo ambiental, o representante do consórcio está fazendo as intervenções, depois a gente pode entrar em pedaço. O Paulo, por favor. Eu vou passar rápido o Paulo, antes, até porque tem a impressão que o foco não é só esses projetos, tem outros. E muitos dos senhores já viram, né? Eu vou pedir desculpa antecipado, porque eu não atualizei, em função das últimas, os últimos ajustes. Mas, daí, se precisar, a gente volta. Esse projeto, ele é basicamente composto de quatro pilares. Um, nós precisamos parar de colar a lagoa. A lagoa foi sendo poluída e teve que ser, não sabe, por discussões certas ou erradas, passou-se muito tempo e veio-se 20 anos depois a se fazer praticamente o mesmo projeto que tinha de 20 anos atrás. E a lagoa recebeu 20 anos de esgoto em natura dela. Então, o principal ponto, um dos pontos básicos pilares desse projeto é parar ou reduzir, praticamente, a poluição. Por favor, próximo. Nessa redução, a gente temos a CEDAR atuando em toda a parte. E, bem, e nisso, não é por ser a CEDAR bastante competente em atuar nas áreas formais, nas áreas formais, ou seja, que tem ocupação ordenada, mas, por outro lado, as áreas não formais, com a ocupação desordenada, ela não tem atuado. E aí, como o vereador falou, foi feito um convênio em 2007, mas só essa tradução para a Prefeitura. E aqui, por nós, também, não tem sido um sucesso. Que é o grande problema. E não é só um problema, não é só um problema aqui no Brasil, no Rio do Brasil, todos os locais, todos os locais, onde tem ocupação desordenada, você pode rodar todos os países, e, em situações até bem mais difíceis, cuja eficiência, por mais que se gaste, a eficiência de coleta e destinação do esgoto em ocupação desordenada, a eficiência, ele simplesmente ultrapassa 20% a 25%. Em muitos casos, faz e, seis vezes depois, para muitos projetos da Prefeitura, vai sair e depois ele se perde. Por quê? Só tem privilidade, não tem, só um local de onde não tem a passagem da população, porque o esgoto, não sei o que, não precisa de gravidade, precisa de gravidade, diferente da árvore. Bom, e, então, essa parte, nós acreditamos que, ela está sendo, e vai ser muito bem desmontada, então, para evoluir, nos restaria essa parte, de cá, que é um grande desafio, na área de Jacare e Paraguá, e também, o repeio, com o repeio, a cidade está entrando. Tem corrente, tem isso? Foi. Renaldi, então, fica pela pergunta, depois da cidade, ela está entrando, tá? Ok. E, e, essa região, que a gente já vai falar, tem várias ações da cidade, mas, certamente, vai ser muito mais grande, porque aí, não tem as populações organizadas, é, é, talvez, pelo menos, eu sempre digo isso, antes de ser um problema de sangramento ambiental, é um problema social, porque você precisa formalizar, ter ruas, casas, etc., tudo, uma formada, vai depois, ter o saneamento, colocar o saneamento, naquele de gravidação, não é essa a solução, e nem vai ser vencedido. daí se propõe, é, um, outro problema, uma outra solução, que eu chego já, dela, então, nós teríamos, a coleta de esgoto, e uma proteção, aí, a ser feita pela prefeitura, desses rios, tratamento da foz, desses rios, tratamento do rio, para que, esse corpo d'água, ficasse protegido, tratamento semelhante, a uma, a uma estação, chamada UTR, que a prefeitura, estava no arroio fundo, que está operando até hoje, mesmo, com bons resultados, e era para todos os senhores, conhecerem, até para ver, se o resultado, não é bom mesmo, é pegar os dados históricos, como faz, se a gente conseguir, proteger, o corpo d'água, da condição, que chega nessa região, eu digo, isso é provisório, mas um provisório, como se entende, é provisório, 10, 15 anos, ou mais, porque até que se consiga, ter o tratamento, formal, em toda essa região, e aí incluindo, Idaspebra, todas as favelas, então se faria, uma proteção, do corpo dado, eu falo muito, o secretário Carlos Morty, ainda não estava, no prazer dessa época, a gente já estava, já batia muito, no prazer dessa época, nós tínhamos, uma constante, fortandade, de peixe, na lagoa, Rodemir Freitas, todo mundo, eu passei, eu não sou do estado, eu sou da universidade, mas às vezes, eu tenho um problema mental, e venho com o estado, ajudava o estado, quando o projeto é bom, não é? E nesse período, eu estava ajudando, e nós tínhamos, nós passamos, três carnavais, coletando o peixe, morto na lagoa, de mil e feitas, todos os senhores, sabem da ideia, 2000, 2001, 1999, todo ano, o peixe, como porquê, na veste do carnaval, quando a temperatura subia, e não tinha jeito, a cidade não tinha morada, de esgoto lá, claro que tinha, e talvez, uma das mais deficiências, porquê, em volta da lagoa, nós temos o que? Leplon, Ipadema, não é muito pílula, se você for nadar, Leplon, Ipadema, cárvia, né, de algodânico, portanto, tinha uma coleta boa, mas tinha uma ocupação, de uma lagoa, da rocinha, pavão, da rocinha virada para lá, pavão, pavãozinho, e isso era o suficiente, para levar, uma carga orgânica, que chegava na lagoa, nessa carga orgânica, se depopou, consumiu oxigênio, consumiu oxigênio, tirava oxigênio do peixe, o peixe morria, e morreu primeiro, a boa, a própria defação da carne, aumentava, a redução do oxigênio, e aí, de repente, nós tínhamos 50, 60, 100 toneladas, de peixe morto lá, como é que isso parou, pelo menos, reduzido drasticamente, se fez uma galeria, cintura, tratando tudo que chega, na lagoa, toda a drenagem, até uma certa vazão, era tratada como esgoto, se entrega ao sistema da CEDAE, ou seja, até uma certa vazão, coleta, por meio que você não se dá, e que sabe, tudo é tratado como esgoto, até uma certa vazão, na realidade, é o que está se pensando, de fazer, aqui, até que, um dia, não se precise mais, se tira, é isso que se propõe, que está a carne da prefeitura, a fazer isso, então, para ali, que é assim, de poluir, como pelo menos, drasticamente, teria uma redução da poluição, mas nós temos uma poluição, que está lá, há muitos anos, que é um loto ativo, e nesse loto ativo, você precisa tragar, retirar, ele, é isso que vai se tragar, esse loto ativo, que está no fundo, no fundo, ela faz uma tragagem, e mais do que isso, bom, então, parou de poluir, retirar a poluição, que está lá, mas nós precisamos aumentar, a troca hídrica, para que tenha saúde, essa água, essa água, e a água oxigenada, para aumentar, essa, essa, troca hídrica, você precisa, aí sim, aprofundar, o canal, aprofundar, as lagoas, e foi feito, foi feito, diversos estudos, eu passo rapidamente, mas, a ideia, essa, é aumentar a troca hídrica, trazer água, de melhor qualidade, parar de poluir, retirar a poluição, e para a vida, aprontar toda, revegetar, o entorno da lagoa, aonde for pedido, que é o entorno, são esses, os quatro pilares principais, aumentar a troca hídrica, para dar oxigênio, revegetar, para favorecer, não só a vida, como também peixe, o ambiente apático, e parar de poluir, na realidade, é tão simples, quanto isso, difícil de fazer, não é? A peça próxima, por favor. Isso aqui, é o assolamento, o senhor sabe, vai passar? Pode vir. Esse é um ponto, que frequentemente, a gente era, é, é questionado, por que esse valor, por que traga isso, ou traga menos, ou desassoiado, isso? Foram feitos vários estudos, desde volumes menores, a volumes bem maiores, e se chamou um ponto, chamado de um ponto ótimo, claro, que sempre depende do ponto de vista, do ponto ótimo, que aí, seria um volume dragado, que é essa natureza, mas foram feitos vários estudos. o próximo, por favor. Esse é interessante, esse aqui, é um modelo de simulação, bem simplificado, para poder caber aqui, é, a cor da lagoa, de Jacarepaguá, azul, a cor da lagoa da Tijuca, e Marapendim, vem da situação, ela hoje, quando sobe a maré, e desce a maré, de uma simulação hidrodinâmica, não é? Você vê que, não troca nada, não é? Próximo, a nossa expectativa, é que aconteça isso, só com, a dragagem, vou retirar o louro, e a dragagem, ou seja, praticamente, toda essa lagoa, teria troca natural, com o mar, ou seja, agora, quando eu tenho a água, podendo estragar e sair, o mar consegue, entrar, e a água consegue sair, e tomar uma troca com o mar, e até quase metade, da última lagoa, camorita, e metade, da última lagoa, e boa parte, dessa. Esta situação, aliada a parar, e conduir, é a nossa expectativa, cujas simulações, deram que, a água passaria, na tempo, a produção ambiental, adequada. Próximo. Bom, aí os volumes, na realidade, o aumento, vai ser, a dragagem, já era bom, esses são os aumentos, de troca, de vazão, que vão acontecer, são números, mas, ou seja, cada um foi segurado, intensamente, e o que a situação, que se escolheu, foi essa. Próximo. Bom, aí são estudos ambientais, nosso pessoal da equipe, a Master Project, aqui também, para dar alguma luz, se houver necessidade, eu vou deixar essa parte, para eles falarem, mas foram estudos, soldados, bastante, e, ponto sim, uma coisa importante, não foi encontrado, nada que fosse, resultado importante, de contaminação, de metal pesado, portanto, a contaminação, dos sedimentos, que tem, é contaminação orgânica, era o que se esperava, ou seja, diferente da Baía de Manabá, Baía de Manabá, tinha, tem contaminação, que é uma contaminação, é tão pesada, você encontra, quase, a tabela periódica, toda, no fundo, da Baía de Manabá, aqui não, aqui é contaminação orgânica, próximo, por favor, bom, vou pedir uma passada, mais rápido, pode seguir, estudos, soldagens, confeiras, quanto pode passar, por favor, agora, um ponto importante, aqui, são os pontos, de descarte, do material, eu lembro, hoje, nós já tivemos aqui, talvez, quase três anos, já tem, eu sou a cara, na península, e na península, tivemos, a Marina, eu disse, que não vai, e eu até pensava, que é isso, três anos, e de lá para cá, devolviu, que nós não podemos, mais utilizar, a prefeitura, está indicando, uma outra área, que não se pode, mais utilizar aqui, porque aqui, passou a ser uma área, do campo do golfe, então, a prefeitura, está sugerindo, uma outra área, e aqui, a tal, ele descarte, que seria, uma ilha ambiental, que foi, um ajuste, para, que não está quente, eu estou falando, de uma apresentação, que tem um alto, treinando, os dois anos, você vê, três anos, se precisar, nós temos, a cala folha nova, o próximo, por favor, aqui, eu vou tomar, a filografia, cada um dos canais, eu tenho estudado, detalhadamente, as sessões, cada uma, era duas, o próximo, pode seguir, pode seguir, o detalhe, da ilha, que ela foi, chegou um pouco mais, para frente, local, assobiado, para deixar o refúgio, para, a forma, pode seguir, pode seguir, o processo, com o efeito, a ilha, pode seguir, pode passar, pode ir, está muito rápido, pronto, está pronto, pode passar, pode passar, é, bom, o prazo, que constantemente, nós somos, questionados, vocês falarem, 30 meses, e agora, alguém disse, 24, é verdade, estamos perseguindo, os 24 meses, porque não houve condição, é, os senhores acompanharam, o por nós, mesmo, pela, pela mídia, que, essa licitação, na realidade, já tinha, vencedora, mais de um ano atrás, mas ficou uma discussão, na justiça, e, 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 só agora, então, na realidade, o tempo, o que sempre se fala, o prazo de aí, você fala o tempo, é, prevendo, que possa ter dificuldades, mas, eu tenho tempo, para cobrir essas dificuldades, agora, não tem o tempo, então, nós estamos aqui, está todo mundo, mergulhado, acho que até a vontade, cabelo, do plano dele, já, um todo, para o serviço, está lá, responsável, pela, pela, consulta, do construtor, do conjunto de construtores, é, liderado, pela, que é, do plano dele, está junto, com a prova val, a OAS, e a drive do GR, não é isso? O líder do consórcio, está aqui, o produtivo, já está perdendo mais cabelo, porque, nós disse, olha, agora, vamos tirar as gorduras, e, acelerar o processo, ou seja, não vamos, é, procurar, pegar a classifal, que a gente tinha, para fazer esse, 24 meses, é isso, em termos de engenharia, é exatamente o que se faz, quando há necessidade, de se acelerar, ou não, e, na realidade, a gente estava previsto, para a parte de dragagem, 24 meses, vamos tentar fazer ele, agora, um pouco menos, 22, 21, e, todas aquelas folvas, que se tinha, por isso, que agora está se dizendo, estamos perseguindo 24, daí, criou uma polêmica, né, inclusive, com o secretário, o próximo, por favor, bom, e, para, reduzir, o aporte, de sedimentos, mais arenosos, é, na entrada, agora, nós temos que, esticar, o espigão, na realidade, via corrente, espigão, deve dizer, que é, o seu nome, como é que chama isso também, via, não sei, né, via corrente, esticar, para fazer, com o que? Reduz o aporte, de sedimentos, na entrada, tá, é, frequentemente, a gente ouve, e aqui, é, até o projeto da prefeitura, coisa de ver errado, para ali, no Lebron, no canal, já ele é lá, fazer um pia corrente, para fixar a barra, porque na hora, que você não fixa a barra, o mar bota areia, e isso, nós vamos reduzir, reduzir a areia, que entra ali, de forma que, na hora que você quer, você joga, essa quantidade de areia, para lá, você poderia fazer isso, do Lebron, tem que fazer um pia na frente, e bloquear, isso lá fora, mas não precisa se fazer aqui, e como já se evoluiu, e aí, certamente os vereadores, vão falar disso, do transporte aquaviário, externo, também o estado estuda, transporte aquaviário externo, daqui para, para a praça 15, né, aliás, você é o pantalhete, desse movimento, e aí, já se estuda, se fazer, mudar a forma dele aqui, para proteger a entrada, e parar por a entrada, mas na realidade, isso é a evolução, é, é, que está acontecendo, o próximo, por favor, aí, dentro da unopia, pode seguir, havia, uma, uma tentativa, de se sintonizar, esta intervenção, com a intervenção, do metrô, inclusive, a pedido, de você, aqui mesmo, aproveitar as pedras, que saem do metrô, como atrasou, o metrô, já está, já esclavou, praticamente tudo, não dá, não tem mais aquelas pedras, perdeu as pedras, provavelmente, estamos agora, ajustando, o próximo, por favor, provavelmente, vamos querer ajustar, para seguir, nome, é complexo, se você tem trago, tem trago, essas peças, quem se faz, em concreto, em vez de ter um caminhão, carregando aquelas pedras, para buscar a perna, longe, se faz, e se monta, e a maioria, dos portos modernos, todo mundo, tem usado isso, porque pede, está ficando difícil, mas, nós temos que ajustar, porque, o bocão desse problema, que teve na justiça, não se pode aproveitar, na defesa do petróleo, o próximo, por favor, continuando, pode seguir, aqui seria, aonde está sugerido, que a prefeitura, implante, aerogênico, com a torre, essa estação, seriam essas, é importante, se ver, as vazões, mil e trezentos, dois mil, dois mil e setecentos, lindos por segundo, é como se fosse, uma tomada, em tempo seco, se eu pegasse, e se levasse, para a cenar, você deve ter condição, de tratar isso, por isso, se fariam, pequenas estações, pequenas estações, de tratamento do rio, para bloquear, toda a contra missão, a contra missão, de poluição, que viria, dessa região, a carne da prefeitura, pode seguir, por favor, se vê que, ainda está em 30 meses, agora, nós estamos perseguindo, 24, o próximo, só mais uma, é importante, nós fizemos, da conta, além de conta, custo, mas com o custo, sempre evolui, é, se a gente, não lançasse, esse material, que iria tragar, na ilha, do parque, nós tivemos, que lançá-la, de uma final, adequada, licenciada, que seria, aqui, o aterro, do seropédia, portanto, 55 quilômetros, em caminhões, de 15 toneladas, apenas um terço, do material, teriam duas viagens, duas viagens, por dia, de 150 caminhões, semelhante a isso, vocês imaginam, vocês aqui na barra, com duas viagens, de 150 caminhões, por dia, circulando por aqui, eu acho que o trânsito, ficaria, talvez, um pouco pior, apesar de ser, ambientalmente, correto, você lançar, material, da dragagem, o aterro sanitário, certamente, o transporte, não seria, e o caos, que ele vai, me acordar, daí que surgiu, a ilha, a parte, para ele, e fazer isso, coloca ali, muito tempo, e aproveita a área, que já está degradada, para salvar o resto da rua, é isso, obrigado pela disposição, qualquer coisa. Eu queria agradecer, a apresentação do subsecretário, de forma acadêmica, sempre o professor, atorio da hora, o José Pedro, em sua apresentação, e antes de, convidar o próximo, integrante da mesa, a fazer o uso da palavra, gostaria de convidar, o próprio diretor, Antônio Guaraná, e o Antônio Guaraná, para compor a mesa, ao nosso lado, além de líder do governo, além de líder do governo, representante do prefeito Eduardo Mais, do subprefeito da Barra, do Tijuca, do secretário de obras, do município do Rio de Janeiro, pode muito contribuir, para esse debate público, de hoje. Dizer também, que está aberto, as inscrições, para depois que todos, fizerem uso da palavra, aqui na mesa, quem quiser fazer alguma pergunta, deixar o questionamento, tem duas senhoritas, belas senhoritas lá atrás, lá no fundo, vocês podem deixar os nomes com elas, elas vão estar passando, para poder pegar a ordem de inscrição, para fazer as perguntas. Gostaria de convidar agora, para dar o uso da palavra, ao secretário de ambiente, do estado do Rio de Janeiro, doutor Carlos Coutinho. Bom dia a todos, algumas semanas depois, a essa mesma casa, de algumas pessoas, que estavam na semana passada, aonde eu já havia dito, que, tanto a vez, quanto forem chamadas, nós viremos, porque a minha grande preocupação, a primeira delas, na verdade, não foi minha, eu assumi a secretaria, junto com a secretaria de Itacosta, e ele, que é da capital, e conhece muito bem, esse drama, que faz tempo, afeta a Barra da Tijuca, ele, procurou saber logo, e imediatamente, o que houve com o projeto, de revitalização das lavões da Barra, e descobri naquela inércia, de um ano, e vocês vejam, gostei muito da apresentação da hora, porque nos traz aí, o histórico disso, o que a gente perde, com essa inércia, com essa falta de coragem, com essa falta de disposição, o lugar, um dos, bota fora, um dos lugares, aonde o material dragado, que seria no Marapendi, já não pode mais, porque é o campo de golfe, as pedras, que seriam usadas, do metrô, já não pode mais, porque o metrô alcançou, e a obra ficou na inércia, um ano, além, do mais importante, que é a degradação, e a perda da qualidade de vida, para vocês, que moram na Barra da Tijuca, então, como preocupação, inicial do índio, ele tirou do papel, assinou o contrato, é uma obra, das mais importantes, são empresas, hoje no Brasil, você pode contar na mão, cinco empresas, que podem fazer obras, de grande porte, porque tem capacidade, técnica e fôlego financeiro, invariavelmente, você vai ver, essas cinco empresas, nas grandes obras, do nosso país, não só do Brasil, não só do Rio de Janeiro, não só do nosso estado, mas do nosso país, do Brasil todo, então, nada que justificasse, uma obra, como essa, a Barra agonizando, parada a um ano, eu tive a felicidade, de seguir, com esse, com esse projeto, após a assinatura, e sempre que possível, porque eu sei, a expectativa, que a Barra da Tijuca, tem com essa obra, que toda a sociedade civil, sempre, franqueando a participação, por isso, estive semana passada, numa plateia, um pouco menor, estou hoje aqui, estarei quantas vezes, se for preciso, para atualizar, a vocês, do andamento, não só da concepção, que isso vai ficar para trás, já estamos falando, muito nisso, mas também do andamento, das obras, de despoluição, e localização, da Lagoa da Barra, essa é uma preocupação minha, tanto que, nós, além da comissão, de fiscalização da obra, nós criamos uma comissão, de acompanhamento, que envolve técnicos, do INEA, e da secretaria, e também a participação civil, através do subcomitê, da Bahia do Guanabara, que também é uma preocupação minha, fortalecer esse, que é um órgão, da sociedade civil, que tem legitimidade, como todos os comitês, têm a sua importância, eu vi agora, na discussão do Paraíba do Sul, a importância do comitê, do Paraíba do Sul, está brigando pela água do nosso Estado, junto conosco, então, a fortalecimento, dessas organizações civis, como já é aqui, a Câmara Comunitária, tem a sua representatividade, tem uma estrutura invejável, fortalecimento também do comitê, no caso do subcomitê da Bahia do Guanabara, que é o subcomitê de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca, então, até a todos da sociedade civil, eu até convoco, e integrem o comitê, porque ele vai acompanhar, através de um membro, vai acompanhar o andamento dessas obras, é uma preocupação minha, e vocês tenham essas informações, quase que em tempo real. Como foi minha também, a preocupação, quando provocado de forma, eu digo sempre isso, absolutamente legítima pelo Ministério Público, é o papel do Ministério Público, é esse, entender uma obra de grande impacto nessa região, e imediatamente, quando eu fui demandado, apresentamos o projeto, e trouxemos, abrimos, esse canal de diálogo com o Ministério Público. Pode parecer que isso vai atrasar um pouco? Vai. Não vai atrapalhar o timing dessa nossa primeira fase da obra, que está correndo com o seu cronograma, a partir da sua assinatura, absolutamente dentro das expectativas. E, certamente, vai evitar essa aproximação agora, no início, que lá na frente, a obra pare para prestar alguma informação, ou alguma arguição do Ministério Público, discordando ou não do projeto, é legítimo, e é saudável, até para as instituições, esse diálogo. Então, nesse início, temos aí 40 dias, mais ou menos, efetivamente, de início de obra, além da limpeza dos manguezais, que é uma fase que vai aí perdurar por toda a obra, que já se iniciou, o Mauro Moscateli está coordenando pela empresa contratada esse trabalho. Estamos na fase de batimetria, sondagem, naturalmente ficou um ano parado a obra, é necessário avaliar se houve alguma alteração nesse corpo, concluído, durante esse período, e possa justificar algum ajuste no projeto. Como eu sempre digo, é uma fase preparatória, é a primeira, é invisível sim, eu também gostaria muito que a Draga já estivesse ali, sei que para a expectativa dos moradores da Barra da Tijuca, essa é a melhor resposta, eleitoralmente, não é o caso, mas poderia ser importante, mas não é assim que se faz uma obra. A obra começa na sua fase preparatória, a gente precisa superar essa etapa técnica, e superar dentro do bom diálogo com o Ministério Público, estamos absorvendo dentro do PBA, do Plano Básico Ambiental, as suas recomendações, inclusive sua preocupação com a questão também legítima, da questão do bota fora, está tudo sendo adequado dentro do PBA, e sabemos que temos aí um prazo, ainda mais uns 15, 20 dias, para poder concluir isso, esse entendimento, concluir o PBA, e partir então para a licença de instalação, e aí sim, a gente poder efetivamente começar a Draga ainda esse semestre. Pensamos, e estamos estudando a habilidade, de já começar a Draga de Areia, lá na entrada do quebra-marro da Barra da Tijuca, onde está bastante assoreado, mas ali é por areia, não é em princípio lodo, e há licença até para que seja começado esse serviço de limpeza. então acredito que a gente caminhando dessa forma, a gente evita atrasos mais na frente, a gente segue um cronograma e franquia, a participação da sociedade civil, também agradeço a Câmara de Vereadores por essa iniciativa, e há algumas questões sim ainda, no todo, esse é um projeto de dragagem, que são periféricos, e que vão tomar agora, acredito, como essas discussões, com relação ao transporte hidroviário, e mesmo com relação à construção ou não dessas UTRs. Eu tenho uma visão pessoal sobre as UTRs, para mim elas são o soro na veia, para aquela grande operação que o paciente vai sofrer, e fica ali tomando aquele sorinho na veia, para equilibrar o seu funcionamento, e poder chegar então ao momento da grande operação. A grande operação aqui, sem dúvida nenhuma, o grande desafio é o saneamento das comunidades do entorno, principalmente ali do Itangá, Rio das Pedras e Jacarepaguá. É um desafio muito grande, é uma desordem urbana, por mais que todos nós certamente queiramos que aquilo seja saneado mais breve, para sanear aquilo, como disse o professor da Hora, também compartilho desse entendimento, primeiro preciso o ordenamento daquela região, abrir as ruas, não pode ter as ruas praticamente sem espaçamento, das casas, as casas uma colada na outra, para você fazer a interligação de esgoto de uma comunidade nessa situação, é quase impossível, me parece, embora não seja técnico. Então, sem dúvida nenhuma, é preciso avançar, e aí sim a prefeitura, acredito que ela vem com seus planos de investimento aqui para a Barra da Tijuca, no ordenamento dessas comunidades. Mas, enquanto isso não chega, e isso demora, demora mesmo, por essa situação complexa que as comunidades se encontram de desordem, eu entendo que é preciso um soro na veia. E eu penso que, por isso, a UTR tem o seu papel e a sua duração também. Mas eu também entendo a lógica e a preocupação de muitos que criticam as UTRs, e do próprio Ministério Público, dentro desse nosso diálogo, a gente também tem debatido muito sobre isso, porque aqui no país, nesse país, a gente está acostumado ao jeitinho resolver tudo. Então, é absolutamente legítima a preocupação de vão construir a UTR e não vão fazer o saneamento das comunidades. Então, essa preocupação eu considero absolutamente legítima e acho que a solução mais definitiva é a melhor. Mas, eu acho que a gente não pode ficar perdendo muito tempo discutindo sim ou não para uma UTR, enquanto o resto, que é a questão do saneamento dessas comunidades, não avança. Numa reunião que também, com a participação do Ministério Público, dentro dessa fase preparatória, digamos assim, a primeira fase da obra, a gente vem caminhando dessa maneira de mãos dadas, trouxemos a CEDAI. A CEDAI mostrou os seus planos de ação, mostrou que a barra, 95% está saneada, tem um trecho ali próximo à margem, próximo do barra shopping, que está avançando. O recreio dos bandeirantes, eles começam a avançar para o recreio, mas eles, isso eu acho que é o primeiro passo importante, tem que ser reconhecido, eles já têm projetos básicos de saneamento já feitos para aquela região, então agora é a ocasião de buscar o recurso e ver o tempo certo para começar. Na região de Itaiangá e de Jacarepaguá, eles já têm os troncos coletores, já essa obra bem avançada, ou seja, seria possível sim que a prefeitura fizesse cinturões, talvez, nessas comunidades para recolher e lançar para o coletor da CEDAI a exemplo do que ocorreu na Lagoa, como historicamente bem recordou aqui o subsecretário da hora. Qual das duas soluções? A mais definitiva que demora mais ou a UTR? Acho que essa, como a questão da UTR é um compromisso olímpico da prefeitura, não tem de ouro de cor nenhum, se fosse meu aqui eu decidia, mas eu não gosto de interferir, posso dar sugestão, mas interferir aonde não é minha responsabilidade, minha obrigação, porque eu também acho que Estado e municípios, quando o assunto é saneamento e limpeza urbana, eles têm que dividir as suas responsabilidades, cada um faça a sua parte, então, acho que a prefeitura precisa agora definir isso, se ela vai seguir com saneamento ou com essa solução ainda primária de coletar e jogar no tronco da SEDAI ou se é o momento das UTRs, porque as UTRs são um compromisso olímpico, havia dinheiro, inclusive, muito dinheiro federal previsto para essas UTRs, o que também é um problema do ponto de vista financeiro, deixando o técnico de lado, porque o governo federal, infelizmente, me parece, não tem esses recursos para os UTRs que foram prometidas, especialmente na Baía de Guanabara já tive resposta negativa ou o silêncio como resposta já recebi também, então, não sei, essa é uma questão que é um encargo da municipalidade junto com a autoridade pública olímpica e certamente eles vão avançar, mas o que eu venho discutindo com o Ministério Público, com a sociedade civil é que não dá para a gente parar tudo e vamos definir o modelo. A dragagem da lagoa, das lagoas da Baía de Jacarepaguá é uníssono à sua necessidade e não falo só da parte do governo. Devo dizer que também com toda a sua legitimidade que quando é devido critica com relação a essa intervenção tenho visto as outras manifestações até agradeço que é importante também essa mobilização em torno que é a favor. Mário Moscatelli é a favor e até me surpreendeu é a favor das UTRs inclusive tive com ele sexta-feira passada conversando a respeito do País de Guanabara e Lagoa de Jacarepaguá e o Mário me disse ele usou até esse tema é o soro na veia precisa mas então assim esse envolvimento da sociedade civil que tem essa expectativa com agora sim a partir do ato do ex-secretário de Jacosta com o início dessa intervenção eu acho e vejo sim um horizonte muito melhor para a Barra da Tijuca e acredito que superando essa etapa preparatória inicial muito em breve vocês já virão as dragas funcionando até o final do ano devemos encomendar os bags que eles vêm de fora a manta já vai ser encomendada agora na próxima despesa vai ser encomendar a manta para forrar o terreno para poder vir os bags então tudo correndo dentro desse cronograma de obra que até aqui vem sendo respeitado desde a assinatura recente do contrato eu tenho certeza que até o final do ano essa obra já vai estar sendo sentida visível a toda a população e como também vem dizendo com o avançar da obra pode ser que o contrato realmente é de 30 meses foi o prazo que foi previsto lá atrás quando da licitação hoje temos a expectativa de concluir em 24 meses como da hora disso todo projeto de engenharia tem aquela gordurinha até quando a gente faz a obra lá em casa eu sempre prefiro até que o arquiteto ou o engenheiro fale vai demorar um pouco mais do que ele dizer que vai acabar em um mês e a gente fica mais de 3 meses esperando então são essas gordurinhas que eu acho sim é possível fazer em 24 meses é trabalho de dragagem se for o caso aumentar o número de dragas enfim acelerar o processo mas contando sempre com a participação com o acompanhamento da sociedade civil porque essa é uma obra por si só pode não resolver todo o problema do saneamento da barra nem ela se dispõe a isso ela é uma obra de dragagem mas ao longo dessa obra a população vai sentindo certamente com o aumento da troca hídrica com a recuperação dos manguezais e o início da dragagem vai sentir a melhora eu não tenho dúvida nessas regiões por onde a obra já estiver avançando então contando com todos vocês agradeço a iniciativa muito obrigado agradecer ao secretário pelo comprometimento e atenção que já vem disponibilizando esse tema que é de tão relevante importância daqui de nós gostaria de convidar a fazer o uso da palavra ao promotor ao professor do santo machado obrigado bom dia a todos gostaria de parabenizar os vereadores pela iniciativa um debate como esse é sempre muito proveitoso notamente pelo Ministério Público que tem investigação e curso acerca desse projeto gostaria de saudar o secretário nosso amigo Carlos Continho aqui eu espero os demais integrantes dessa mesa bom falando do Ministério Público a participação do Ministério Público nesse projeto nós temos um curso um inquérito civil que foi instaurado a partir de uma representação formada e que noticiava a degradação ambiental do Complexo Lagunada as lagoas da Tijuca e de Jacarepaguá e no curso dessa investigação ao se questionar ao Estado o que se quais eram os projetos o que que havia em andamento para a recuperação daquele daquele corpo hídrico daquele complexo nós obtivemos a informação acerca desse projeto de recuperação como ele está chamado despoluição do Complexo Lagunada e se iniciou uma discussão uma discussão jurídica acerca da necessidade de um estudo de impacto ambiental porque esse projeto ele está a licença concedida foi baseada num RAIS num relatório ambiental simplificado e há uma divergência jurídica a respeito da necessidade de um estudo de impacto ambiental ou não só que não se trata apenas de uma discussão jurídica ou um vício digamos de legalidade se a lei exigiria ou não um estudo de impacto ambiental fato é que a ausência de um estudo de impacto ambiental traria um vício também material a ausência de algumas respostas de alguns questionamentos de alguns esclarecimentos acerca do do projeto em si esclarecimentos esses que se viessem se fosse feito um estudo de impacto ambiental muito provavelmente esses questionamentos estariam respondidos todavia em razão da ausência desses estudos e da necessidade desses esclarecimentos como o secretário Carlos Portinho já adiantou sempre muito atencioso e comprometido com esse projeto e disposto ao diálogo aberto ao diálogo com o Ministério Público foram realizados inúmeras reuniões e a Secretaria de Estado do Ambiente concordou na realização desses estudos não no estudo de impacto ambiental mas na complementação dos estudos que foram apresentados a fim de esclarecer os pontos de dúvidas levantados pelo Ministério Público basicamente nós o Ministério Público em sua análise ele ele ressalta a necessidade de alguns esclarecimentos é o ponto talvez mais controvertido e ainda não esclarecido o subsecretário Antônio D'Aura já já levantou que é a questão do bota fora as áreas de bota fora ainda não foram definidas ou vamos dizer assim definitivamente definidas porque inicialmente se cogitou como uma das áreas o arapendi onde será construído o campo de golfe onde está sendo construído o campo de golfe e posteriormente essa área já foi descartada também há uma área de descarte do centro metropolitano mas são necessários ainda alguns estudos para verificar a viabilidade técnica do descarte naquela área estudos de fauna de flora de replantio e realocação daquela fauna daquela fauna e daquela flora então esses estudos estão sendo elaborados no PDA no plano básico que vai ser apresentado e esses esclarecimentos a princípio eles serão prestados nesse PBA em razão desses questionamentos em razão da necessidade de complementação dos estudos o Ministério Público expediu uma recomendação para que não fossem iniciadas não fossem iniciadas as atividades até que esses pontos restassem esclarecidos o secretário mais uma vez disposto ao diálogo aberto ao diálogo com o Ministério Público compreendeu a preocupação apresentada entendeu que era necessário também fazer esses esclarecimentos fazer esse estudo e solicitou apenas que pudesse iniciar essa fase que ele chama de fase 1 que é a sondagem daquela área para num segundo momento se iniciar a dragagem foi o Ministério Público anuiu com essa solicitação da secretaria os estudos estão em andamento e o Ministério Público vem acompanhando na verdade existe uma grande preocupação e essa preocupação ela foi já ela é inclusive reconhecida no próprio RAIS que o conceito de despoluição do complexo lagunar ele vai além de uma dragagem de uma simples dragagem ele passa quem esteve presente aqui na semana passada e assistiu a exposição do biólogo Mário Moscatelli a despoluição do complexo lagunar ele passa por uma ordenação do uso do solo ocupação irregular de faixa marginal ele passa pelo saneamento básico da região e ele passa também pela dragagem a dragagem se mostra necessária mas ela isoladamente ela não ela não vai trazer a qualidade ambiental que se espera para aquela região o saneamento eu concordo particularmente que é um projeto para 15 20 anos não é algo fácil é algo complexo e portanto surgiu como alternativa a UTR as UTRs elas ainda também estão em fase de análise de debate eu entendo o Ministério Público entende que ainda há a necessidade de demonstração da eficiência das UTRs também nas imagens mostradas na semana passada pelo Mário Moscatelli havia uma tomada aérea uma fotografia que mostrava a saída do arroio fundo para a Lagoa da Lagoa de Jacarepaguá e a água que saía na Lagoa que desembocava na Lagoa turva preta negra provavelmente de esgoto ainda e lá tem uma UTR então essa questão da UTR também está sendo debatida está sendo analisada como uma medida como um soro na veia mas não é a solução outra preocupação é a ocupação de faixa marginal grande parte do assoreamento das lagoas de sedimentos são carreados para a Lagoa e uma das medidas que são necessárias para a contenção do carreamento desses sedimentos é a recomposição da mata ciliar e uma proteção efetiva da faixa marginal faixa marginal hoje no entorno ela vem sendo ocupada de forma desordenada irregular os senhores todos têm conhecimento e a ausência dessa proteção dessa medida entendo eu que prejudicará inclusive o outro projeto que será apresentado no futuro de transporte hidroviário pelas lagoas se grande parte do assoreamento das lagoas é decorrente do carreamento de sedimentos para a Lagoa se nós fizermos uma dragagem agora a UTR contendo o esgoto ou parte do esgoto a eficiência ainda está sendo discutida mas como medida simplesmente a UTR talvez o enrocamento que evite a chegada de areia ou que o mar traga areia para dentro das lagoas o carreamento de sedimentos para a Lagoa novamente trará o assoreamento e talvez em 3, 5, 10 anos não sei é o certo aquela Lagoa estará toda comprometida de novo e o transporte hidroviário também da mesma forma comprometido então existe uma série de questionamentos uma série de medidas que devem ser adotadas em conjunto com a dragagem o Estado ele já reconheceu também que são necessárias outras medidas o próprio RAIS como eu disse ele indica a UTR como uma das medidas a serem adotadas então diante disso a gente precisa avançar para que o efeito para que essa dragagem ela não não se limite a uma medida de simples embelezamento para as Olimpíadas e como legado ambiental para a sociedade seja praticamente zero depois das Olimpíadas nós tenhamos que voltar a discutir medidas de saneamento medidas de contenção de esgoto de sedimentos para a recuperação do complexo lagunar não é um projeto barato são 670 milhões e por isso nós precisamos de cautela entendemos o time entendemos a necessidade de se avançar com o projeto é um projeto olímpico mas o Ministério Público busca medidas efetivas que venham a trazer uma qualidade ambiental para a região que é o que todos esperam para isso para que sejam alcançadas essas medidas que tragam qualidade ambiental nós precisamos trazer para os debates o município que acredito eu não se faz presente aqui também a CEDAI e a CONLURB também que é um problema que foi mostrado inclusive por fotos na semana passada de ausência de coleta de resíduos sólidos e acabando com o seu destino final sendo as lagoas Jacarepaguai da Tijuca então todos esses atores eles devem sentar a mesa devem acordar devem buscar uma solução porque acredito eu que o objetivo de todos seja oferecer uma qualidade ambiental para aquela região então o Ministério Público tem uma investigação em curso nós estamos buscando informações respostas aos nossos questionamentos para que assim a gente possa avançar em busca de uma solução por enquanto ainda não há uma resposta nós estamos esperando o PBA o plano básico e vamos avançando com as investigações abertos sempre a que qualquer qualquer da população que se veja atingido ou que tem algum interesse nesse projeto traga informações ao Ministério Público colabore com a investigação uma investigação não avança sem a participação da população sem a participação de todos os debatedores trazendo uma análise criteriosa para que a gente ache que encontre uma solução viável técnica e ambientalmente obrigado a todos a todos só de agradecer que o município se faz presente a medicina figura representante da marca Alexandre de Mônios na figura também do vereador Luiz Antônio Guaraná líder do governo na Câmara do Município do Rio de Janeiro gostaria também de anunciar a presença do nosso deputado federal xerês muito tempo ficou à frente da pasta do meu ambiente do município do Rio de Janeiro e convidaram a fazer o uso da palavra só solicitar pedir que como o tempo está ficando curto fosse um pouco mais sucinto para que todos possam fazer o uso da palavra ao doutor de si vice-presidente da Câmara Comunitária da Barra de Júlio fundamentalista muito pode nos alimentar com essas palavras Obrigado Bom dia a todos o Delaê presidente da Câmara Comunitária do Rio representado aqui pedir desculpas para lá não a ausência porque ele está com problema de saúde mas que vai se recuperar logo e o que a Câmara Comunitária pretende e tem como responsabilidade é representar a sociedade civil do terceiro setor e o terceiro setor dessa região ela quer qualidade de vida não só apenas para a região mas principalmente para a cidade do Rio de Janeiro porque nós a gente quando sai a gente não diz que vive ou mora na Barra da Júlio a gente diz que é o cidadão fluminense mora no estado do Rio de Janeiro mora no Rio de Janeiro então nós temos que pensar na cidade como um todo e a sociedade quer qualidade de vida em termos de serviços ambientais serviços ambientais que essa lagoa pode fornecer para a sociedade pode fornecer para o Rio de Janeiro paisagismo que é um parâmetro de qualidade de valor infobiliário como corpo receptor porque ela tem capacidade de digestão na matéria orgânica mas essa capacidade é limitada nós temos que saber com inteligência saber essa limitação mas ela fornece esse tipo de serviço nós precisamos de lazer dessas lagoas razão até de valorização de terrenos de muitos outros locais do mundo transporte nós temos um problema sério de transporte nessa região que pode ser amenizada também com transporte hidroviário transporte lagunar e uma questão sumamente importante é um regulador térmico também dessa região então são serviços que a gente precisa dela e para isso que essa obra de recuperação da Baixada de Acrepagó a recuperação do completo do Algoré é tão importante para todos nós nós estamos pensando nos serviços que ela pode oferecer e para isso é responsabilidade dessa mesa e aí inclui inclusive o terceiro setor a capacidade de viabilizar que nós já vimos esse filme antes no início da década de 80 estava previsto a construção de emissários submarinos aqui na Barra iniciativa da CEDAI e infelizmente nós conduzimos de uma forma errada equivocada e nós não tivemos o emissário submarino em 82, 83 a coisa só veio surgir 20 anos depois de 2002, 2003 esses 20 anos de passivo é que nós estamos tentando corrigir hoje é uma dívida que a gente tem não apenas com a sociedade carioca mas com o meio ambiente principalmente então essa mesa aqui tem responsabilidade de viabilizar isso cada um no seu papel seja papel como técnico como governo como executor como fiscal mas todos imbuídos de fazer acontecer a sociedade hoje está cansada de não ação existe muitas propostas e poucas são viabilizadas responsabilidade de todos nós que não sabemos fazer uma reunião como essa onde as partes anunciam mostram a sua responsabilidade no sentido de atividade de responsabilidade fiscal responsabilidade de execução cada um tem as suas dificuldades e aqui nós precisamos efetivamente discutir abertamente conciliar de tal forma que a gente tenha a solução porque quando a gente não executa só tem proposta e não tem execução isso representa o nosso fracasso não é o fracasso de um segmento da sociedade mas uma sociedade como um todo porque não sabe falar não sabe conversar não sabe indicar seus pontos e toda negociação é preciso saber mostrar o seu pleito mas também aceitar e ver como se a gente concilia a ação e a necessidade dos interesses de todos então novamente a Câmara Comunitária tem essa responsabilidade a sede da Câmara Comunitária se considera um instrumento dessa discussão onde as pessoas podem apresentar suas diferenças e no final tem que saber encontrar a solução da conciliação então parabéns a Câmara de Vereadores da iniciativa parabéns a todos que estão aqui mostrando os seus interesses mostrando seus pontos de vista e parabéns a sociedade que sabe civilizadamente escutar as diferenças e principalmente chegar no denominador comum eu acho que essa é a principal mensagem de evolução da sociedade da Barra da Tijuca que tem uma responsabilidade de eventualmente ser um agente que inicia esse processo de conciliação de conversa de tal forma que a gente chegue num benefício comum que é muito difícil hoje em dia nós estamos mais acostumados a olhar no nosso próprio umbigo que serve para mim e o que serve para o outro não interessa o importante é saber que para servir para mim tem que servir também para o outro então isso é uma questão importante e que hoje está se demonstrando gostaria também agora de apresentar alguns tópicos para a gente pensar hoje a CEDAI está fazendo um enorme esforço de atender exatamente o futuro o futuro que é essa região das vargens da Barra e do Recreio em proveito saneamento básico está fazendo o caminhamento correto porque antes se construa deve ser feito a infraestrutura urbana não é possível que a cidade cresça sem infraestrutura urbana é preciso ter primeiro a infraestrutura urbana então isso a CEDAI está atendendo mas nós precisamos pensar também no passivo porque gente de 25 a 30% da população é que vive na Barra e Creivagens a maioria 70 75% da população vive Jacarepaguá Anil Freguesia Curicica Taquara Cidade de Deus Tanque Praça Seca tudo isso toda essa região cresceu também com passivo de falta de saneamento básico nós precisamos pensar também nessa sociedade está certo porque a gente pensa como um todo a cidade como um todo a prefeitura agora fazendo a abertura dessa duplicação do viaduto das bandeiras onde vão abrir esses túneis todos vamos pensar o porquê que talvez não possa ser possível talvez de aproveitar também essa abertura do túnel de lançar com o Estado a tubulação de esgotamento da Joatinga e até de próprio São Corrado que está sendo levado para a área emissária de Ipanema que não tem estação de tratamento o da Barra tem estação de tratamento então por que não pensar também esgotar o esgotamento da Joatinga do Joar e também favela Vila Canoas no final de São Corrado vamos aproveitar essa abertura e trabalhar em conjunto pensar em conjunto essa conciliação é importante né o TR é o ideal não é o necessário nós precisamos disso como bem disse o secretário Portinho é o soro na veia é o paciente que está doente precisa de um de um reforço para que ele sobreviva e amanhã se tire o soro da veia não precise mais mas primeiro nós temos que fortalecer que infelizmente durante esses 20 anos de erro inclusive da sociedade não é apenas do primeiro setor do governo né e agora nós precisamos o que? a incorporação e a participação do segundo setor que chama-se classe empresarial que a Barra já está dando demonstração de como isso funciona né a Câmara Comunitária reconhece que a classe empresarial da Barra da Tijuca é um dos principais indutores dessa discussão e de soluções para essa região e digo mais ainda é modesto não fala o que faz e faz bem e é preciso que todos entendam que todos somos juntos estamos todo mundo misturado dentro dessa problemática e a gente precisa o que? no final dizer que conseguiu achar uma solução porque se não achar a solução não é culpa de um ou de outro é de todos nós precisamos dessa dragagem e precisamos que seja feito com cuidado como está sendo feito a fiscalização e o controle do Ministério Público é extremamente importante a participação do Ministério Público nessa empreitada e principalmente o secretário portivo dá uma demonstração de como o Estado também compreende isso e está perseguindo isso e nós técnicos temos a responsabilidade de desenvolver mecanismos gente todas as soluções são boas nenhuma solução é ruim por completo e nenhuma solução resolve tudo o conjunto das soluções é que vai resolver o grande problema então todas as soluções são bem-vindas e cabe a cada um que propôs a solução executá-la viabilizá-la muito obrigado agradecer agradecido agradecimento convidar a fazer o uso da palavra o senhor Marcos Santana foi meu colega subcomitado na bacia da Barra de Rio de Acaripavá para a primeira turma Marcos por favor Bom dia para todos parabenizar aqui a cada um dos vereadores o professor o vereador Thiago Carneiro o vereador Caiado e trazer aqui algumas preocupações me parece colaborando com a fala de todos hoje aqui de que nós temos que coletivamente encontrar soluções e o tempo aperta o calcanhar de todos nós quando nós olhamos para uma questão olímpica e se nós tirarmos um pouquinho de cena o momento olímpico as pressões urbanas e ambientais apertam o nosso calcanhar para a gente poder evitar a continuação desse processo de degradação que a nossa região vem sofrendo então tirando um pouquinho só de cena o momento olímpico a gente então passa a observar a proposta de implantação do programa de dragagem com olhar dos benefícios que ela pode nos trazer e como representante aqui de um subcomitê de bacia geográfica eu trago a preocupação daqueles que compõem esse comitê de bacia o comitê ao qual nós aqui fazemos parte um subcomitê do sistema lagunai ele é ligado diretamente ao comitê do baía de guanabara que existe desde 2005 e nós aqui passamos a existir a partir de 2011 ele congrega instituições como a cidade como a rio águas como o INEA como a Secretaria de Meio Ambiente do município pela sociedade civil nós temos aí vários representantes como a Câmara Comunitária como a OAB como pelos usuários de água associações ligadas aos pescadores ONGs e a gente vai percebendo que esse espaço que então foi se constituindo aqui na região que também não foi só pelo desejo individual dessas instituições mas ela cumpre uma obrigação legal porque ele está preconizado lá na lei federal no 433 de apontar para uma gestão compartilhada e eu acho que esse é o ponto aqui de discussão já não é mais uma discussão de um projeto é uma discussão de como de forma compartilhada nós vamos cuidar dos nossos recursos ilícitos ele sai portanto da responsabilidade individual do poder público e ele é socializado com todos nós aqui por isso o ponto talvez então agora em questão é transparência e continuidade no processo de diálogo os pontos que foram colocados inicialmente pelo subsecretário e aí ele definiu em quatro grandes ações em cada uma delas conforme também trazido aqui pelo promotor o subcomitê nos traz preocupações o subcomitê tem uma posição muito clara é necessário que essa obra aconteça mas também traz preocupações e perguntas que são necessárias serem respondidas para que tenha o subcomitê como esse agente fortalecedor desse programa na região também mas quando as perguntas não são respondidas para que haja o posicionamento dessas instituições fica muito difícil também então concordo plenamente com o colega dele dizer quando ele diz de que nós temos que ser responsáveis nas nossas colocações e nas tomadas de decisões porque enquanto a gente demora ali fora é uma quantidade enorme seja de esvoto de lixo que está sendo lançado e a gente passa a ser responsável por isso também e é por isso que a gente pede aqui e reforça mais uma vez que o pedido feito há um ano atrás por esse subcomitê que de novo não foi um ajuntamento de entidades é um cumprimento para que se estabelecesse um colegiado por lei e que ele fosse respeitado e esse colegiado solicitou na época aqui quando o doutor Daora esteve presente e fez essa mesma apresentação junto ao secretário domingo que aqui estava presente apresentamos aqui uma série de solicitações de informações e por último lá solicitávamos a organização de uma comissão de acompanhamento do programa para que a gente pudesse também trazer respostas a essas entidades que compõem o subcomitê e a sociedade de um modo geral que nós representamos também um ano depois nós ainda continuamos solicitando respostas a aquelas solicitações e a estruturação a montagem dessa comissão de acompanhamento tendo esse comitê local como também agente participante dessas discussões essa é uma preocupação que faz com que nós possamos nessa audiência pública aqui trazer para que hoje com a presença do secretário Portinho que mencionou na última reunião passada agora a ideia de poder já ter um representante desse subcomitê fazendo diálogo com a secretaria de reforçar aqui o pedido de que nós entendemos que não pode ser um representante a necessidade da formação da comissão porque nós temos representantes de usuários de água representantes de poder público e representantes da sociedade civil que defende logicamente seus interesses locais aqui também e por isso precisamos ter essa representação também ampliada o doutor Sandro ele também trouxe aqui algumas questões que são discutidas dentro do subcomitê quando foi trazida a questão do saneamento um dos itens básicos do programa de dragagem e que chama atenção de dois pontos cruciais saneamento das áreas de baixa renda das comunidades locais que é fundamental que seja apresentada a proposta de encaminhamento para essa questão porque se nós falamos de melhoria e recuperação ambiental nós não estamos então falando de um projeto de dragagem porque se não definirmos que projeto que estamos analisando vai ficar difícil discutirmos as proposições e os resultados então nós precisamos saber estamos discutindo um projeto de dragagem ou estamos discutindo um projeto de recuperação ambiental pelo slide apresentado pelo doutor da hora nós estamos falando de um projeto de recuperação ambiental esse é o título que a apresentação nos traz e por isso nós precisamos então dialogar e discutir sobre as diversas ações que envolvem um programa de recuperação ambiental e aí não tem jeito nós devemos questionar de novo quais são as propostas de saneamento para essas comunidades que estão à margem dos rios e que diretamente contribuem com o seu processo de poluição sem essa discussão vai ficar frágil a solução segunda alternativa então ali também apresentava que falava da UTR e que embora tenhamos sim alguns posicionamentos de pessoas que consideramos importantes nesse processo todo de discussão na região nós temos um ponto aqui questionado por um conselho em CREA que não é uma entidade que não tem a competência técnica dentro do debate pelo contrário ela tem uma competência técnica altíssima e trazida aqui no texto trazido pelo companheiro Edato ele traz um parágrafo ele está aqui presente? ok ele traz a seguinte colocação explicando o processo da UTR através do processo flutiflox ou similar são adicionadas as águas dos rios agentes químicos coagulantes como sulfato de alumínio que vão juntar as impurezas em suspensão do rio retirando a poluição porém isso gera em contrapartida uma redução brusca do pH das águas tornando-as mais ácidas esse questionamento colocado traz então alguns outros desdobramentos com relação à eficácia do processo nós temos solicitado análise das águas amontante e ajuzante da unidade para que haja uma exposição clara de que o processo que ali vem ocorrendo ele embora seja preliminar ele não seja aquele que resolve o problema como nós temos ouvido hoje aqui ainda assim nós temos responsabilidade se por acaso todo o recurso que está sendo implantado na implantação dessa unidade não traz benefício nenhum então nós também para não sermos irresponsáveis nesta colocação nós precisamos dos dados é preciso numa audiência pública ser trazido dados e o dado colocado possibilita a sociedade analisar se ela entende que mesmo não sendo a solução melhor ainda assim ela paga o preço para que aquilo ali não só o preço financeiro não é o custo também ambiental que nós estamos falando ela paga por aquele período em que nós vamos adotar aquela medida então esse ponto precisa ser esclarecido ele precisa vir à tona rapidamente para que nós todos não sejamos responsáveis pelo atraso dessa obra também então me parece que traz nós reforçamos aquilo que o Ministério Público aqui também colocou um segundo ponto também trazido por referência à recuperação ambiental e olhar para a faixa marginal de proteção e que nós vamos vendo esse processo de ocupação e degradação forte nós lembramos que nós estamos falando de uma faixa marginal de proteção de boa parte dessas labores que ali se encontram unidades de conservação e essas unidades de conservação precisam ser chamadas para discussão também porque se elas estiverem fora do processo e elas são preservadas pelas águas que nós estamos querendo melhorar há uma série de questões sendo discutidas nos planos de manejo dessas unidades de conservação precisam ser incluídas dentro desse programa de recuperação ambiental porque senão nós de novo vão fragmentar as ações e deixa de ser um programa de recuperação ele passa a ser um projeto só de botar uma draga e discutir aonde vamos de dispor esse material também e com relação ao dispor o material a notação que colocou muito bem de que se não tivermos a indicação das áreas e um estudo de impacto junto a essas áreas da disposição desse material o que nós vamos estar discutindo então agora aqui nós estamos falando sobre possíveis áreas porque houve já a colocação de não colocá-las junto à área do Golf que não temos clareza porque não temos estudos para o Atafora ali no centro metropolitano então nós estamos falando de uma única área dentro da Lagoa aí ele vai como proposta ser construída mas o restante do material que não cabe ali ele vai para onde? então para nós discutirmos de novo hoje aqui nós precisamos de informação de quais são as áreas e se há estudo para a disposição desse material nessas áreas que nós estamos sugerindo também por fim eu acho que também respeitamos e percebemos o interesse e a vontade de todos os atores em fazer com que esse processo ele possa andar e superar dificuldades anteriores mas é preciso manter o diálogo por isso eu reforço aqui o pedido porque não falo aqui em nome de uma instituição eu falo que se temos 14 entidades da sociedade civil temos 10 de usuários temos 7 8 do poder público dentro desse colegiado me parece que esse colegiado ele ganha uma importância muito grande para que faça parte dessas discussões que vem ocorrendo mas que não chegam as respostas fora desses momentos em que hoje nós estamos aqui e que na verdade a resposta em si ela não vem a resposta de novo é eu acho que é muito proveitoso para nós vermos de novo a apresentação que foi feita a colocação que foi feita mas ainda assim as respostas não vieram de novo então incluir ou não incluir vai ser incluído ou não incluído o canal das taxas dentro do processo não temos a resposta clara se ele vai incluir ser incluído e neste momento agora se formos lá no canal das taxas provavelmente o despejo de esgoto em natura está ocorrendo lá porque é toda semana toda semana ela não é uma vez ou outra não a estação ela é inovatória agora nesse momento deve estar transbordando esgoto para dentro do canal das taxas então a gente percebe com toda vontade de querer fazer o processo sondar e ser colaborador desse processo também a gente fica sem resposta a gente não sabe o que fazer o projeto que vai ser colocado daqui a pouco sobre o sistema hidroviário na região ele não está sendo discutido prefeitura e estado conjuntamente nós olhamos ali no mapa o canal de dragagem apresentado mas para que o projeto do sistema hidroviário ocorra é preciso micro canais de ligação do canal principal aos déficres e essa discussão não é feita então a gente fica sem saber quando é que a dragagem micro vai ser realizada depois que a dragagem principal vai haver um novo contrato feito agora pela prefeitura ou não é o estado que mantém a ligação do canal principal até os déficres o projeto de dragagem ocorre então antes do processo limpo não ocorre são muitas perguntas ainda sem respostas e acho que por isso é preciso que o diálogo aconteça que essa comissão de acompanhamento que tem o maior interesse dos seus membros em fazer com que rapidamente esse processo seja estartado mas que então essas respostas possam ser respondidas também é isso obrigado agradecer ao meu amigo Marcos e passar a palavra rapidamente só do secretário que quer fazer um esclarecimento sobre o Alçambra algumas respostas acho que já foram dadas ou eu posso repetir com o maior prazer porque esse é o momento com relação à representação do subcomitê isso é matéria pacífica não tem a menor possibilidade dessa obra andar sem acompanhamento sobre o subcomitê eu não me disse isso hoje isso já é um ato meu a gente aguarda inclusive Marcos eu tive duas vezes uma vez com a Zulaia e uma vez com o Alexandre recebi uma cota na carta que ele havia encaminhado ao MIMC na época e exatamente provocado por aquela correspondência da hora até aqui e eu falei da hora vamos montar a comissão de acompanhamento e nessa comissão uma vaga vai ser do subcomitê por que uma vaga? porque o subcomitê ele já reúne diversos setores da organização da sociedade civil e ele deve eleger um alguém para dialogar com a comissão de acompanhamento para poder voltar para o seu coro com as respostas com os questionamentos que devem para não ser encaminhados então isso é uma questão pacífica e não abre mão da participação do subcomitê não só aqui nessa obra como também na obra do Norte e Noroeste que eu tirei do papel e também coloquei uma vaga para o acompanhamento do subcomitê do comitê da Bacia de Gãos justamente dentro desse trabalho de fortalecimento com relação a recuperação ambiental sem dúvida é um todo do qual a dragagem faz parte o todo porque envolve ações da CEDAR e do município e é exatamente esse todo que a gente vem discutindo inclusive do Ministério Público mas a obra que foi licitada é uma obra de dragagem por isso e pela legislação dispensa o EIRANIMA e foi possível através de um RAIS licenciar essa obra porque ela é exclusivamente uma obra de dragagem com relação às UTR só para lembrar as UTR não é a intenção brasileira não o Reno na Alemanha foi despoluído porque cercaram os seus atorrentes de UTR até levar o saneamento para as outras comunidades a operação da UTR se ela está sendo eficaz ou se ela não está sendo eficaz e lançando mais material químico do que deveria é uma coisa completamente diferente com relação ao Botafora é uma questão crônica no Rio de Janeiro eu tenho uma lista de rios para limpar no Rio de Janeiro Paciência Palmares Campo Grande e eu não consigo limpar o meu programa Limpar Rio porque a cidade do Rio de Janeiro não tem Botafora nem para limpeza de rio então essa é uma discussão que aqui não seria diferente com relação ao canal das taxas eu confesso que desde que eu assumi ouço tanto e procurei me interessar naturalmente sobre o assunto o canal das taxas não foi incluído originalmente nessa obra que é Detragagem acho que mais uma vez a gente parar para discutir se ele deve ser incluído aqui significa parar toda uma obra macro maior embora embora não tenha a menor dúvida que pela expectativa que a população tem é o momento de se fazer um projeto para o canal das taxas inclusive um projeto para o canal das taxas é um projeto muito mais simples muito mais rápida a execução provavelmente pela sua própria dimensão eu imagino e não vejo nenhum entrado que se buscar um projeto agora com relação ao canal das taxas tem essa discussão se abre para o rio morto se não abre para o rio morto tem uma questão também da rio águas que em princípio estaria à frente de um projeto do canal das taxas mas está parte do estado acho que assim que começar aí que está essa obra que é uma obra macro essa obra de dragaz é o momento da gente pensar numa obra específica do canal das taxas não gostaria só de parar mais uma vez mais um ano discutindo o canal das taxas num projeto que já foi licitado e não o engloba sem prejuízo de outro projeto eu sou a favor se for o caso posso até encaminhar se a competência por mim eu tenho que ver da hora eu não sei se o canal das taxas é nosso ou do município se for nosso podemos preparar sim para o ano que vem um projeto sem dúvida alguma é o Portilho se me permite devido a importância dele ele tem mais do município não é da taxa municipal mas devido a importância e a demanda acho que tem que ser nosso e nós trabalharmos juntos e cobrar não só da prefeitura como da CEDAI porque eu ouço tanto inclusive no dia do lançamento quando o senhor estava aí estava ouvindo e foi falado que o canal das taxas não tem mais voto nenhum e eu tenho ouvido ao contrário ao contrário ao deputado então fica aqui o compromisso do secretário e aí eu vou pegar a tela desse compromisso vamos atuar juntos aonde já tem projeto na Seara tem projeto na Rio Alves vamos juntar isso e vamos atuar em cima disso e cobrar de quem for e ajudar a resolver fico com o compromisso aqui fico com o que for tentar resolver eu não sei exatamente como eu eu particularmente não conheço o problema mas me prometo a entrar me prometo a entrar nisso pra ver como é que a gente pode ajudar a resolver e só completando rapidamente que eu sei que o nosso tempo o que foi falado do meu colega Santana sobre as colocações do CREG que eu já conheço já até falei do meu colega Adato que está aqui aliás eu sempre falo isso e não gosto mas eu falo isso eu tive a satisfação de aprender boa parte do que eu sei o que eu não sei é culpa minha do que eu sei eu aprendi com o pai dele eu trabalhei antes com o pai dele é colega o professor da UERJ tivemos algumas atividades acadêmicas juntos mas tem alguma coisa que me parece falta de conhecimento que assim que ele tiver o conhecimento mais apurado ele vai talvez mudar de opinião não estou aqui defendendo especificamente a UTR não mas os produtos que são utilizados na UTR são os membros que são utilizados para essa edade na estação fundamentada do produto é o sulfato de alumínio aquele que apontamentasse que faz a água botada é o mesmo ou sulfato de alumínio ou o pano esférico ou o na área como por exemplo também o perapão também e boa parte aí eu me lembro que eu já falei isso antes e aí pode verificar que a quantidade de sulfato de alumínio que é colocado no antigo alcancejo acho que estou ficando velho alcancejo ele existe são as águas tem muito mais só de alumínio do que qualquer uma sobra disso portanto aparentemente alguma coisa que pode tomar uma importância tem nenhuma importância mas isso talvez seja com falta de esclarecimento e é muito importante se dê esclarecimento porque o processo de tratamento se vem sendo está tratando o rio e o domínio é tratamento de esgoto não é na verdade é um tratamento de água tratamento de água e os produtos que estão vendo uma potabilitação de água são usados no agosto e na maioria delas então tem impressão que é um futuro mais de esclarecimento que talvez tenha concorrido adequadamente é só isso desculpa aí que é o Pedro é isso o programa o interrupção também está sendo clara já que isso é um debate na verdade nós vamos escutar agora o município nós temos aqui já o representante que é o diretor técnico da DT Engenharia empresa responsável pelas UTI que também se inscreveu para falar também acho que vai ser de grande importância para esse debate de hoje passar a palavra agora o representante da Secretaria Principal de Meio Ambiente doutor Alexandre de Bonho bom dia a todos boa tarde eu queria que tudo já sendo que eu tenho falado aqui eu só quero até fazer um agradecimento pelo presidente do Carabelo ao Marco Santana que a prefeitura e o Estado vem conversando nisso há mais de quatro anos inclusive sobre a questão do projeto do Ouvia a prefeitura entregou para o Estado todos os canais o que nós vimos aqui foram os canais principais todos os canais estão incluídos no projeto com todos os pontos de atacamento sugerido pela prefeitura então há um equívoco aí de informação e que não há uma conversa entre o Estado e o Instituto do Contrário eu e o Idaora estamos conversando há muito tempo sobre isso acompanhando esse projeto desde o início o secretário aqui novo no Carabelo também despeçado o comunismo e a nossa secretária do Rio Grandeiro quanto à solução da UTAE eu sei que ela traz muitas questões sobre dúvidas sobre efetividade ou não mas em 2012 a UNAE auditou a UTAE da UIMUM eu sei enquanto esse relatório da UNAE com todas as qualidades todos os parâmetros levantados mostrando eficaz eficiência da estação do alvo e o fundo de forma que ela se ajuzante depois dela tem outras contribuições de esgotamento sanitário que produz uma lima negra no lago na chijuca não é conveniente da UTR pelo contrário a UTR ela vem contribuindo para a melhoria da qualidade de água em função de que nós temos uma no total de cinco é fácil perceber que a sua eficiência no todo ela não é percebida mas a eficiência da UTR é o objetivo um outro assunto sobre se isso é um problema de recuperação ambiental isto é um problema de recuperação ambiental porque este nós estamos discutindo aqui a marca Dragás e a Vagoas é uma atividade pertinente ao programa do estado mas a atividade pertinente à prefeitura do Rio de Janeiro que faz parte desse macro programa que inclui a marca de renais dos canais que chegam e já começaram há mais de três anos estão em andamento deixando de aportar toneladas de sedimento dentro das vagoas está sendo executado pela Rio Águas somando o reforestamento e a remoção de casas em faixa mais de nova proteção também executada pela Rio Águas ou seja não é uma atividade desconecta uma da outra tudo isso quando foi lançado no legado dos jogos orímpicos foi jogado dentro de um parâmetro de recuperação ambiental da Baixada de Jacarepaguá eu confesso que o que está atrasado nisso tudo é o saneamento da Baixada de Jacarepaguá da região de Curicita Taquara e adjacências porque a CEDAI privilegiou ou priorizou a região da Barra entre os vários mas ela já está começando a recreio sim porque ela herdou no município de Janeiro toda a instalação de estado de região sanitária que o município fez um recreio se ela não está operando bem é uma outra situação mas que ela está fazendo investimento está fazendo investimento ela não tem reservatório elevatório entendeu a operação já não é por conta disso mas que lá tem rede tem entendeu inclusive creio que 90% de todas as residências que tem rede lá estão ligadas ainda temos redes no caso que não estão ligadas na rede da CEDAI que o próprio município já levantou e perguntar essas pessoas todas porque infelizmente nós temos aqui um passivo ambiental de condomínios com estação de tratamento que de noite ligam suas estações e poluem Alagoas e Jacarepaguá e depois o pessoal está aqui de dia brigando com a disposição do Alagoas mas na noite está brigando nas estações é uma triste realidade é uma triste realidade mas nós como o poder público a gente identifica isso infelizmente como fiscagem do poder público nós não temos hora extra para poder chegar lá de madrugada e montar o condomínio entendeu mas infelizmente é a realidade que nós temos que encarar e levar adiante e tentar resolver então esse programa de recuperação mental é um programa de recuperação mental se vocês vão me ver que ele pode ver que a gente está a bioágua quais são as áreas de reflorestamento a própria Secretaria Municipal de Um ambiente tem várias áreas desta região cuidando do reflorestamento da região quem se lembra daquelas chuvas de 98 96 98 e acabaram desviado consulado assoado todo o rio se vocês for procurar ver não havia nenhuma comunidade nenhuma favela nas encostas no entanto a turma d'água caiu assoiou todos os rios assoiou as lagoas é importante que se saiba que nossas lagoas que não são as lagoas a tendência delas é completamente de assoiar com o tempo então se nós queremos manter esse período da água rio com o rio de vela com o rio de feitas tem que ser dragada sistematicamente então dragando hoje para melhorar a qualidade da circulação viária das águas e consequentemente mais adiante a hidroviária não quer dizer que a gente não vai dragar nunca mais não vai ser necessário dragar de tempos em tempos porque é o processo natural de assoiamento o que nós estamos fazendo com as contenções desse posto com o reparechamento com a remoção das casas da classe marginais com o alargamento da enfocadora é diminuir esse processo de assoiamento mas o trabalho de recuperação ainda é tão efeito em tempos que hoje a prefeitura além de ter esses projetos da UTR ela já está em execução o projeto dos barrigões de Rio que trabalham todos esses cursos de água são 11 cursos de água na cidade na Baixada de Acarapaguá que rechiram resíduos históricos do curso do leite do Rio evitando assim o assoiamento são cerca de 300 metros cúbicos por mês que nós retiramos dessa região daqui só de resíduos o pessoal fala muito das comunidades já estou encerrando mas em 2011 quando foi renovado o governo do estado muitos não sabem mas a atribuição concessionária que estava em discussão no Madim desde 95 ou 96 promovida pelo ex-prefeito onde é aqui quem dá a concessão para o saneamento na cidade é o município mas só que existia na constituição uma possibilidade de a concessão ser estadual como se está até a região metropolitana e nós entramos com o Madim e isso foi julgado recentemente e foi confirmado que a concessão é do município e antes que isso fosse consolidado a Sedai sabendo que era juízo comum porque outros já tinham sido julgados tinham pedido ela fez um convênio com o município em 2007 transferindo toda a APC ocupada no município do Rio de Janeiro mas todas as comunidades mesmo aqui não são da APC ficando ela só com a rede já formal da cidade do Rio de Janeiro porém na renovação desse contrato em 2011 o prefeito Eduardo Paz devolveu as comunidades para a Sedai ficando somente com as comunidades da APC porque hoje nós estamos concessionários da APC então todas as comunidades da APC vejamos toda a região urbana da APC que é por conta do município e todo o oeste da cidade é da Sedai então existe um problema de ocupação no plano desordenado existe um problema de saneamento que nós estamos precisando resolver mas que responsabilidades são responsáveis obrigado muito obrigado eu queria passar a palavra só pra gente passar a palavra realmente um tempo muito corrido não vai dar tempo de todos falarem se não após houver esse tempo a gente não terá tempo na retorna da palavra vamos passar a palavra então para o Henrique Damásio representante da Polônia e para os seus danos boa tarde a todos isso é bastante breve informar que a Polônia já está presente nesse segundo pilar do projeto que é uma proteção aos rios que contribui para as nadoras a nossa presença se baseia em melhorar a qualidade da coleta e disponibilizar equipamentos adequados nessas comunidades ribeirinhas algumas inclusive o crescimento que já foi relatado nesse extremo registro desordenado e nós estamos acompanhando esse crescimento e dando novas soluções temos também algumas comunidades que elas estão sendo remanejadas e acertadas de outra forma no caso de algumas comunidades que o menor possa aparecer mas tem alguma influência quando elas estão muito próximas desses canais que é o caso agora recente da Vila Autónoma e estamos também com a expectativa de se melhorar a situação no conglomerado grande na cidade de Deus hoje mesmo uma cooperação específica de tentar dar um ordenamento ao lixo parabéns a todos por essa explanação é muito interessante todos os técnicos de conhecimento de tudo que está se fazendo entender que além desses projetos a nossa P4 no caso essa baixada da Vila Autónoma está passando por um crescimento muito grande na parte de mobiliária e também de mobilidade que são recentemente transcariota e agora vamos ter a transolímpica vamos ter um reassentamento de 800 famílias e muitas delas próximas para ler de canais de lixo que contribuem no caso desse lixo que é disposto ou jogado ameatoriamente e algumas obras também da Secretaria do Suporte de Habitação no caso da Colônia Juliano Moreira esse crescimento todo nessa região mais a ligação do metrô agora a abertura nova do túnel ali no Gilmar eu não sei professor se aquela pedra ali no túnel poderia ajudar alguma coisa no tec naquela escalação ali não é bom ser suficiente e a Colônia então está acompanhando todo o desenvolvimento todos os projetos no caso na condição dos rios da Rio Arras sempre trabalhamos em parceria eu tenho que trabalhar melhorar a condição de coleta dessas comunidades só para encerrar também de voz é um grande parceiro com a equipe dele nós temos lá uma pequena contribuição nessa revolução desse serviço todo e estamos juntos obrigado obrigado Damásio acho que agora é interessante a gente alternar também um pouco botar as pessoas que estão inscritas para também começar a fazer o uso da fala mas antes disso eu queria só chamar o representante o diretor técnico da DT Engenharia o senhor Procopio Gomes de Oliveira Neto para que desse esse estarecimento sobre a questão das UTR obrigado a todos eu sou engenheiro sou diretor técnico da DT Engenharia gostaria de esclarecer a população a questão das UTR primeiramente como foi muito bem esclarecido pelo doutor da obra pelo professor David as UTRs não é uma solução que surgiu agora uma solução já consagrada no Brasil diversas aplicações em São Paulo Minas Gerais e Rio de Janeiro uma referência que a gente pode citar até para poder fazer um contrapunto com as adições que foram ditas do colega do Treira que eu gostaria de refutar mas não com achismo ou com opiniões e sim com dados técnicos por isso eu trago ao mês aqui uma série de documentos de diversas implantações que foram realizadas trabalhos publicados em congresso ensaios de qualidade de água uma série de dados para qual coragem eu vou exemplificar por exemplo o Lago de Virapuera em São Paulo 100% da água do Lago de Virapuera é tratada por um UTR isso há mais de 15 anos lá toda a vida aquática do Lago de Virapuera é preservada com esse tratamento antigamente antes da apagação do UTR morreu peixes no Lago de Virapuera o que não ocorreu mais após a implantação o Lago de Virapuera foi eleito ou há dois meses atrás o melhor o parque do Lago de Virapuera do Lago o melhor parque da América Latina do 8º milagro do mundo e sem essa água sem essa qualidade certamente o parque não teria sido agraciável com essa essa votação esse sistema também foi aplicado na Lago da Pampulha no tratamento do piscinão de rancos é o mesmo processo de tratamento sem essa qualidade da população de milhões de pessoas que já se banhavam no piscinão de rancos não podiam ter desfrutado dessa qualidade sem que o processo fosse garantido e confiável com relação ao PH todas as análises de qualidade já muito bem observadas pelo Lago pelo colega não só pelo INEA são ensaiadas sistematicamente como também são ensaiadas pela própria prefeitura pela Rio Argos que é o contratante que supervisiona a operação da UPR aqui do Alô do Mundo os valores do PH são estritamente dentro da resolução do programa o que não há que se questionar em relação a isso além dos demais outros parâmetros de remoção de poluentes como DBO a DPO a SST com altíssima remoção de fósforo total os ensaios demonstram que a remoção de fósforo que é nutriente que causa a colonização da Lago na proliferação de algas a remoção é maior que 95% os parâmetros como a SST e DBO e muitos ensaios água tratados os parâmetros sequer são detectados pelos ensaios laboratoriais o que demonstra que a eficiência é altíssima outro exemplo de sucesso o alterio em Carioca que trata o Rio Carioca na Praia do Flamento na Favela da Rocinha que é o alterio a Praia de Barra de Guaratina foi também explorada pelo mesmo processo então não é um processo que foi idealizado agora foi inventado agora para dar uma solução variativa uma solução como já foi observado pelo professor da hora é uma solução complementar que não faz nenhuma competição com o saneamento básico pelo contrário uma ação que complementa a dragagem que é importante o saneamento básico é importante as UTRs também são importantes porque diversas comunidades como foi vendido aqui carecem de uma urbanização e de uma rede de esgoto adequada mas que demorarão certamente décadas para ser atingidas e a população não pode esperar com as lagunas recebendo esgoto e esse resultado tem que ser antecipado a curtíssimo prazo então eu coloco ao conhecimento de todos se precisar a gente está à disposição para recebê-los na UTR do Áureo do Fundo para poder fazer uma visita o doutor do Tupré teve na área da UTR do Áureo do Fundo viu a água tratada a cristalina acompanhou com a equipe da Concemarc eu estendo ao convite que seja feito a visita do senhor em outros hotéis para que o senhor tire esse preconceito em relação ao nosso equipamento e possa conhecer os dados com os dados técnicos não há que ser discutido visto que atendem estritamente as legislações federais e estaduais gostaria de passar a palavra rapidamente para a minha dióloga responsável pelo monitoramento que vai fazendo alguns comentários Boa tarde Raquel nós vamos estar disponibilizando nessa análise de parida somente na UTR do Fundo para tirar qualquer dúvida quanto ao a existência de promoção de vários parâmetros de contato do FD FDO FFD o informe que a gente consegue o tratamento na maioria deles até somente 90% de eficiência eu vou deixar aqui na mesa para que eles possam um momento os ensaios do... é, exatamente estão aqui juntos para vocês escolharem são acima de 90% de emoção vários parâmetros deixa eu pedir para vocês dizer quais são os parâmetros da eficiência como sempre os parâmetros que a gente analisa turbidez 98% DBO 85% de eficiência de remoção quer dizer que reduz 98% por 500 isso exatamente entra por exemplo turbidez com água de 251 a saída sai com 3,40 turbidez SZT poliformes extracotolerantes no arroio a gente não usa cloro se trata de bio e a gente só com o sulfato de alumínio que a gente utiliza a gente entra com e as micro-gores poliformes dentro de 465 mil e sai com 8600 sem adição de cloro 98% de remoção DBO 96% cor verdadeira 95% fosta total então é quase 100% 99,85% de remoção da eficiência de nitrogênio e maniacal também então está aqui qualquer quem quiser tirar as dúvidas da sanada qualquer dúvida aqui dos presentes está aqui na mesa muito obrigado pelo agradecimento passar a palavra agora ao diretor Carlos Caiado para que ele possa dar a chave para todos os espíritos estamos aqui pedindo a inscrição Gilson felicitar o Gilson posso entregar o Antônio Carlos Mello que crie o movimento de poluição do carro das taxas antes até que o Antônio fala Antônio está presente foi embora são Rafael Lima é o tempo de dois minutos fica perdona e lembrando o vereador presidente que o Dan Marcos Léo que está aqui foi até o pioneiro da zentão de chamar a ação do Ministério Público não dá tudo nada para o Estado independente do prefeito que está aí mas propondo um TAC um termo de investimento de conduta para o canal das taxas para entrar e sair do governo para ter um programa da mesma forma do movimento que teve também o Salação Marinho para ter medidas curto a médio a longo prazo para o recreio porque está um caos total então até o Marco Leal abriu o SMA o número é 53 5322 de 2010 ele até que contribuiu muito e está tendo esse diálogo com a Confeitura e com o Governo do Estado eu sou o aluno do recreio há quase 20 anos e nós temos um governo pela disposição do canal das taxas que infelizmente é uma causa hoje que foi embarcada por todos os moradores do recreio em realidade eu acho que estamos um pouco de convívio mais próximo das autoridades estou muito contente com a interação até discutir a possibilidade de servir isso daí o recreio o lance do canal das taxas não é uma coisa simples como não está no cartaz o recreio como falou o Marco Santana se nós vamos agora no recreio haverá uma probabilidade enorme de precisar de esgoto as elevatórias da cidade estão jogando de esgoto in natura no canal das taxas com que frequência regularmente regularmente os poeiros do recreio de esgoto em torno espesso do corpo que vai para a grande lida das bolivias que vai para o canal das taxas que tem dois motivos negros que vai para a vida de distração um caso extremamente simbólico é o caso que eu confiei recentemente no Parque Natural Municipal Morapêche do Pirate o Rio das Taxas liga a Lagoinha a Laguna de Morapêche o desastre do esgoto é atrás do Parque Natural Municipal Morapêche que é um centro de estudos ambientais onde colegas crianças vão fazer as discussões eu digo em pervade porque é um parque natural é um rítmico dos ambientais sofrem com o desastre do canal das taxas por trás do parque e além disso o parque conta um balão de esgoto particular tem o balão de esgoto que passa por dentro do parque natural Morapêche que é a priori é o ar galerídeo natural mas esgoto há décadas ali dentro passa ao ar no partinho das crianças dentro do parque natural os segmentos que a Lagoinha detrás a Lagoinha some com frequência por causa das bocas os mosquitos no recreio eu creio que poucos bairros do Rio de Janeiro tiveram em citação tão grande de mosquitos como nós tivemos agora infelizmente o atual do prefeito no Rio que rapidamente dentro da rapidez que foi possível mandou em paz a esgoto lá estão retirando as esgoto e diminuiu quando retirar a última de boca lá no começo já vai estar cheio de boca porque os mosquitos na altura continuam sendo jogados dentro da nova estática então convido as autoridades que vão lá com muita frequência para seguir o dia para ver a real situação dos 101 moradores do recreio de uma demente fico agradecido do morador da hora do secretário que está sendo assim uma gentileza extremada se preocupando em relação nós contamos também com o Ministério Público com as tarinas que fossem enfrentando essa situação que fossem resolvidas sem a necessidade do Ministério Público na história existe um empérico que está no Ministério Público desde o domínio de nove para ser o documento do Ministério Público então o canal das partes é simbólico sobre meio moderente sobre sanguamento básico o rico reflito de uma verdade carece de sanguamento paz ao dízimo do pós para respirarmos e pisarmos no esgordo e por gentileza pensem no Parque Marapentí pensem nos documentos pensem nas crianças e o futuro que todos nós queremos para nossos filhos nossos netos e um dia de se orgulho do que podemos fazer por eles muito obrigado passar a palavra para o vereador guaraná do governo se sinta representado na mesa aqui queria primeiro agradecer a oportunidade de falar esse é um tema que é muito caro a mim e durante muito tempo o CUT está aí acompanhando e brigando por essa grande demanda que se tem aqui que era para determinizar meus colegas diretores Thiago e Caiato são duas pessoas que tem brigado muito aqui para essa região também e mais uma vez mergulhado no tema que é muito caro nessa região ouvi aqui a explanação de várias pessoas e não podia me furtar também atrasando um pouco da história desse processo porque eu sei que mesmo que em posições divergentes muitas das pessoas buscam o mesmo objetivo então é importante que a gente olhe para trás para ver o que aconteceu com essa região aqui para a gente poder enxergar de forma que a gente chega lá na frente o estado que a gente se encontra hoje é muito menos em função de falta de vontade e muito mais em função de raio e carismos de posições por que que eu falo isso na década do início da década do evento como bem falou dele sim as pessoas vinham aqui para a barra da Tijuca com aquele slogan que vem agora quando você gostaria de passar as férias era por causa da qualidade de vida disso aqui representado e lá naquela época o governo seus técnicos já começam a se preocupar com a ocupação de 1981 e 1982 e começam a desenvolver um plano para o servimento da região e esse plano se inicia com três emissários nenhum deles de entitação de tratamento naquela época mais usual a jornada que acontece com o emissário de Bahrema a gente fala tanto mas como é que pode um emissário sem uma entitação de tratamento que naquela época não tinha e começa uma boa implementação pela sociedade civil aqui o terceiro setor representado pela associação de moradores aqui no sentido de bater esse tema e em determinado momento ele chega a conclusão que a melhor solução eles se preocupavam muito com esse serviço submarino a melhor solução seria não ter um serviço submarino nenhum seria você fazer pagos de estabilização que nada mais é não esqueça você jogar todos os gols no terreno enorme e deixar aquele negócio sentimentar e aí sim depois daquilo sentimentar você encaminhar uma sobra de água para os cursos naturais de água e de tempo em tempo você tira aquele do outro ali e dá um destino final agora grande dificuldade de você ter área disponível e o triste é que acabou acontecendo ao longo desses trinta e tantos anos é esmagou da base da Tijuca e viraram uma estatização então atingiram o objetivo mas atingiram o objetivo porque virou uma grande luta o governo nessa luta o governo do Estado na época o governo general que não vai numa defesa ou ataque que busco mostrar para a gente ver das brigas que se tinham ao governo ele inicia as obras de saneamento da região vários troncos começaram a ser construídos aqui de Agarepaguá mas essa briga vai se acirrando e nesse processo de acirramento da briga o governo entre o governo resolve judicializar o processo através de uma ação civil pública essa ação civil pública eles conseguem transferir para a justiça federal saindo do âmbito da justiça estatual aonde diziam que o governo do Estado conseguia controlar um pouco mais as decisões e no âmbito federal o que se determina é a paralisação do processo das obras de saneamento ora se a solução que eu acho que todo mundo hoje enxerga é você ter um emissário com estação de tratamento um comprimento suficiente para que esse outro retorne para cá será que não deveria ter sido essa briga que ela traz vamos obrigar a fazer um emissário maior vamos obrigar a fazer uma estação de tratamento só que não foi feito é aquele negócio para para a gente poder discutir obter-se uma vitória no processo da briga mas obter-se uma derrota no processo de qualidade de vida da população de lá para cá essa essa ação acaba combinando acho que eu vendo o garotinho aí você tem a criação naquela prontestária da barra que eu diria que muito mais consciência busca a solução do problema em vez de buscar a briga pela briga e nesse processo a própria ação acaba exigindo que se faça para o governo do estado facilizar o carro sai da serginhense começa a construção isso claro não sem a mobilização popular mas se inicia a construção depois se inicia a construção da estação tratamento as obras de captação são iniciadas mas a gente acabou que nesse processo todo bom a gente acaba tendo uma grande falta de rede de falta de saneamento eu estava vendo aqui o representante da Recreio falando Recreio de Madeirantes o meu garoto foi prefeito da barra quando o Maurício Louco que era o secretário de meio ambiente do município resolveu junto comigo íamos ao prefeito para buscar recursos para a gente poder lançar a licitação da rede do Recreio e aí falava senão o município não tem nada a ver com isso isso é da CEDAI pois é mas se o município não entrava hoje não tinha rede tem a rede aí eu pergunto assim por que o canal das taxas está do jeito que está está do jeito que está porque apesar da rede muitos dois moradores jogam seus votos dentro do canal mas não é só isso também é elevatório como a gente vem nisso aqui joga os votos dentro do canal então é responsabilidade de todo mundo o governo está ele incorporou essa rede interligou o administrador para poder jogar o tratamento mas se não tivesse a rede lá você não teria possibilidade de solução eu estava vendo aqui falar dos UTRs UTRs nada mais são do que você usar todos os canais e rites de jacaré-paguá com canais e rites com uma grande rede de esgoto então todo mundo joga seu esgoto dentro dos canais e rites chega aqui perto da lagoa você trata e deixa fluir só a parte limpa o ideal é claro que é fazer a rede lá para que os UTRs de jacaré-paguá também possam ter essa recuperação ambiental aliás a gente está fazendo o maior programa de macro-drenagem do país aqui em jacaré-paguá esse programa é baseado num projeto que foi desenvolvido a partir daquele momento das chuvas de 96 aquelas grandes chuvas de 96 aonde a responsabilidade de toda essa região e a parte dessa vazia era do governo do estado seja do saneamento seja dos rios e a partir daquele momento pela falta de capacidade efetiva no meio do desastre do estado de poder agir a prefeitura assume os rios e canais dessa região para começar a fazer as coisas então daí vem a obrigação do município com os rios e canais daí vem a discussão as lagoas são de quem como a lagoa não tinha problema de enchente de encosta as lagoas ficaram com o estado até porque o problema de de dragagem dessa lagoas já estava sendo desenvolvido então os rios ficavam com a prefeitura e o resto um pouco dentro do estado é claro que as UTS são uma solução paliativa mas a tecnologia usada nas UTS é a mesma tecnologia que é usada na água que a gente toma banho é aquela tecnologia se algum resultado está dando errado aliás é a mesma tecnologia que Israel usa para poder pegar o esgoto deles reciclar e virar água no banho de novo para beber água no novo então tem que apurar o porquê se eventualmente está dando algum problema apurar o porquê que não está surtido de resultado efetivo agora o medo sempre é o medo de numa briga você radicalizar e não está parado eu vou dar um exemplo aqui fugindo do tempo eu sei que é um exemplo do colê quando você para a obra de uma usina hidrelétrica você fala assim olha só conta porque isso aqui ambasamente é ruim a população o país não vai deixar de consumir energia então se não for produzida na hidrelétrica pode ser produzida em algum outro lugar e esse algum outro lugar mais fácil mais rápido hoje o mais barato que eu tenho investimento é termoelétrica é você queimar óleo combustível é queimar petróleo será que ambientalmente falando você queimar petróleo é melhor para o meio ambiente do que você fazer o ventoelétrico basta ver a nossa matriz energética aqui no Brasil é uma das mais limpas do mundo por que? a gente vestiu hidrelétrica porque os Estados Unidos tem uma matriz tão suja investir em petróleo então quando a gente tem a decisão de para a hidrelétrica aqui lembre-se os senhores que quando para a hidrelétrica você está acionando uma termoelétrica está queimando petróleo é só esse medo que eu tenho é claro que todos nós com toda a boa intenção do mundo vamos querer atingir o objetivo final mais perfeito agora é preciso que a gente tese tempo né se a gente lá em 1981 ou em 85 86 quando houve o início dessa ação civil pública que paralisou isso tudo se a gente lá tivesse feito um acordo para fazer estação de tratamento enquanto tinha uma rede de esgoto aqui da região a gente não tinha os problemas que a gente tem hoje faltou bom senso as pessoas lá atrás de ambas as partes e é por isso que a gente tem isso aqui isso aqui é uma boa de estabilização que tantas pessoas queriam está aí só que o problema que hoje fizeram uma de estabilização na porta da casa das pessoas enfim eu vi uma colocação aqui a gente está falando aonde que a gente vai jogar o lodo já vim aqui na câmera da comunidade ultimamente umas 5, 6 vezes em todas as vezes eu vejo as pessoas reclamando vai botar um campo de golfe ali isso é contra o meio ambiente pô mas hoje eu vi ninguém é contra botar um monte de esgoto ali seria uma solução aceitável será que o campo de golfe é pior do que o esgoto lá né então só para a gente refletir um pouco o que é que ambientalmente melhor e aceitável né e o que que é possível e mais o que que o poder público consegue pagar para ter solução e aí eu busco um outro exemplo os BRDs está fazendo aí mais de 150 km de BRD pela cidade o BRD custa 1 15 avos do metrô então a gente podia fazer 10 km de metrô o que que atende mais a população 150 km de BRD para atender mais de um milhão de pessoas ou 10 km de metrô claro que a gente preferia 150 km de metrô não tem dinheiro para isso não se consegue fazer com o mesmo recurso e atende muito melhor do outro lado então na questão do cerramento a única coisa que eu peço para todas as pessoas envolvidas é muito bom senso na hora do debate a gente hoje tem muito mais dados por causa de toda essa história é uma história que já tem 33 anos de debate nesses 33 anos todo mundo errou o resultado está ali não se pode dizer que alguém acertou a sociedade civil errou os governos erraram a justiça errou todos os desenvolvidos erraram então a gente tem a oportunidade de olhar para frente para acertar e por isso que eu paro a brinca de todo mundo aqui cada um que eu ouvi falar aqui a gente vê que está interessado em resolver o problema o problema é uma solução final hoje é muito clara você fazer toda a rede da Baixada de Acrecaquá toda a rede por item 3 é um grande e tal você recuperar todos os giz canais você recuperar a lagoa e você fazer a estação de tratamento e fazer o o EPSAR fazer a recuperação dos giz da lagoa com as dragagens e essa solução final por enquanto não se tem a solução final teremos os seus paliativos na hora que você tragar essas lagoas aqui da barra se não tiver o TR as lagoas vão se degradar de novo muito mais rápido a OTR é necessária até que se tenha uma rede de esgoto para resolver o problema dos giz lá a barra sai na frente e está resolvendo antes já que a barra tem que estar junto a bacia mesmo então tem que avançar eu parabenizar mais uma vez desculpe se eu fui novo aqui obrigado agradeço para deixar os e-mails para que no final a conclusão a gente possa mandar a ata anexada de todas essas análises que foram deixadas para que todos possam ter acesso a esses documentos passar a palavra para o Pedro Caia e deixar para o próximo ano de 2020 o próximo ano o Rafael Lima dentro de Muitos do Carnaval da Estado do Rio do Paraná falou secretário bom dia o Pedro Caia e o Pedro Caimbeiro eu vou pular a pergunta porque a gente quer fazer pergunta aqui para quem tem o poder da caneta infelizmente o secretário desceu para tomar um café ou para tomar um cigarro e agora não voltou quero ver a pergunta o secretário ou de meio ambiente ou o subsecretário de toda hora vamos aguardar ele voltar a gente quer fazer uma pergunta que é muito importante em relação ao relevo próximo Sônia do Conomínio São Marquinhos Conselheira Constituição Luiz Nova Gonzaga nosso amigo grande sessão dos mistadores do Inglês 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 Boa tarde com todos com todo o respeito todas essas mazelas que a gente observa em relação ao ambiente o pescador são sofrimento por toda a população mas o pescador ele é atingido de uma forma muito mais ampla e muito mais nociva porque ele depende daquilo ali que vocês estão vendo dessas alvoas que nós estamos discutindo aqui nesse vídeo que nós estamos falando da sofridência dele tem que sair e isso vai impedir no mar de uma outra forma já porque as alvoas elas são adversárias de muitas espécies que a gente captura no mar então ninguém mais sofre as consequências dessa mazela que o pescador eu tenho buscado aí os gabinês os veiadores tenho buscado todas as formas de participação representando a pesca dentro desse contexto porque o pescador de uma forma geral está desacreditado e desacreditando ele não tem mais uma visão do futuro porque se encontra dessa forma e não se apresenta um projeto ou uma solução que a gente entenda que realmente vai ser conclusiva que vai mudar o panorão da vida do pescador nesse cenário eu estava observando a a apresentação do professor da hora e vi que a proposta a abertura do canal por um dos lados aqui pela Varda de Juca ela vai chegar a água vai contemplar até a metade da lagoa e depois vai retornar da pela mesma entrada e nós entendemos que o nosso falecido mais sabido sempre morreu falando isso que a lagoa tem que respirar e uma das formas que ela vai respirar é que todos os canais descem a trota de água e nós não vimos não vimos durante a apresentação a respeito do canal lá do Lungô que a gente chama canal Lungô que está no Cicerno em Timba a próxima praia da Macumba vai ficar com o Maramá aquele ponto é de importante é de muita importância porque ele abastece ali ele sai ele troca a água ele faz interligação lá também com o canal das taxas então a nossa proposta é que simblua uma visão dentro do canal lá do Rio Porto canal das taxas que se faça um estudo que existe sempre existiu uma terra acontece uma máquina que fica ali o dia todo eu sei quem paga nem um pouquinho pra que mas a máquina permanece lá como se estivesse desvogando o giro tirando a área da frente da entrada do canal aí bota a área lá em cima aí uma área limpa aí a área então a nossa proposta é que se faça também um estudo com um tapete ali na barra da tijuca de ampliação de uma malha de pedra ali pra proteger a cara que trata do canal e talvez até sirva isso também como um ponto além para o transporte hidroviário porque aquele lado do lado foi praticamente esquecido no projeto e a água da lagoza vai vir até a metade se é que eu entendi bem talvez eu não tenha entendido mal gostaria depois do professor de outra hora falar sobre isso e quanto a nós a situação do pescador nós solicitamos a nós aqui que ouçam e que nos incluam dentro dessas propostas que são tantos milhões e são tantas coisas a ser feitas mas não se ouve ali nenhuma proposta direta conclusiva dizendo o pescador o pescador vai estar incluído nesse processo da disposição ou o pescador vai estar incluído nesse processo de transporte hidroviário então a nossa proposta é que socialmente esse projeto seja inclusivo e democrático para que nós também possamos incluir os benefícios que ele pode ter a trazer se realmente for colocado e for concluído da mão não se propõe muito obrigado obrigado vou passar a palavra para o William Odeira presidente da Câmara Municipal do Reigreio e informar estava conversando aqui com o vereador Tiago Farneiro e o vereador Guaraná que nós iremos fazer a apresentação do transporte vagunado além inclusive a empresa do vou estar aqui representada pelo André a empresa da Conceição da Prefeitura para fazer a apresentação do projeto eu não tenho que remarcar outro dia com calma para detalhar só a questão dessa lei do projeto que está sendo embarado pela Prefeitura através da empresa do senhor que tem a concessão boa tarde a todos queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando queria agradecer também os presentes a mesmos nossos representantes do governo e queria pontuar algumas coisas bem rapidamente porque são horas da tarde eu sei que está todo mundo querendo embora para conversar cada audiência pública se estende muito e na hora que a gente quer falar o horário que se foi a gente não consegue dialogar muito bem então muito bem eu fico um pouco preocupado com esse projeto parabenizo o pessoal da Barra porque de certa forma o pessoal da Barra vai receber um refresco durante alguns anos mas é um projeto que se não tiver um complemento de saneamento básico para as comunidades do entorno de toda a região daqui a 10, 15 anos vai ter que ser dentro de novo e como o recreio dos bandeirantes não foi contemplado certamente vamos continuar fazendo um pouco com o pessoal aqui na Barra da Tijuca porque a bacia ela é interligada a bacia do recreio os carrais do recreio eles são interligados para as bacias da Barra e já para a Barra então adianta dar uma parte tirar esgoto de uma parte e deixar outra parte como tal o problema das taxas que é uma verdadeira vergonha é um caso de crime ambiental sendo cometido ao longo do dia ao longo do dia e nada é feito eu já participei de fóruns do meu cliente já participei de encontros já ouvi todos os senhores falando em determinados encontros e parece que o recreio nunca é um território conhecido das pessoas parece que o recreio fica na região de outros lados e não aqui na zona oeste do Rio de Janeiro então assim tivemos um fórum no ano passado promovido o Zalassi o doutor Antônio da Hora estava lá ouviu os problemas do canal das taxas o pessoal da CEDAI está careca de saber que eles jogam esgoto todo dia no canal das taxas e toda vez que a gente se encontra com esses representantes eles dizem que não sabem que não conhecem o problema que não sabia que as elevatórias estavam em problema de curto então assim fica muito difícil manter o diálogo se a gente se a gente não tem uma contrapartida então lá no recreio a gente se organizou a gente criou uma câmara comunitária do recreio igualzinha a da Barra quer dizer a sua formação não igualzinha porque a gente ainda não chegou nem perto de ter uma influência como da Barra mas a gente sentiu a necessidade de nos organizarmos para poder cobrar o poder público então muito bem e queremos vereadores por gentileza promover uma audiência pública lá no recreio eu gostaria que a gente dentro dos próximos dias eu não sei como é que se faz isso se a gente faz uma petição um confício mas gostaria de levar uma audiência pública para o recreio vamos discutir para o recreio lá então porque aqui a gente não está contemplado o canal das taxas não está contemplado é um problema que não é só o canal das taxas a gente tem vários canais de ação no recreio e em várias grandes que também precisam ser lembrados e a gente precisa cuidar desses assuntos e eu gostaria de também o Antônio esqueceu de falar e pediu para o que falar para eu falar que a gente está tendo um problema de recreio e de retorno de esbolo na casa das pessoas e também dos condomínios esse é um problema que é recorrente na comunidade também e eu gostaria muito que a gente tratasse desse assunto lá no recreio e através de uma nova audiência pública a Câmara Comunitária já fez algumas reuniões com o pessoal da Prefeitura com a Rio Águas com a CEDAI e a gente também escuta o mesmo a mesma história o mesmo discurso e que a gente cansa todo mundo cansa e fala a mesma coisa e não tem resultado aproveitando que o senhor secretário chegou gostaríamos muito da ideia que o senhor teve aqui e se pensar no cargo das taxas do projeto a parte a gente avançou algumas discussões técnicas com o pessoal da Prefeitura com a Rio Águas com o Demóis que teve presente lá representando a Prefeitura com o pessoal do Correio Verde então há algumas algumas iniciativas que podem ser feitas mas se não se resolver o problema da CEDAI a CEDAI para ajudar o outro no cargo das taxas nós vamos continuar enxugando o gelo e não resolver o problema então eu gostaria de convocar o vereador Caiado o Guaraná o desculpa dizer o já me engano então para a gente promover uma audiência pública o mais rápido possível tenho certeza que vai lotar porque esse assunto é muito debatido nos moradores do Recreio e fizeram até uma passeata com 3 mil pessoas lá então é realmente muito relevante para os moradores que moram no Recreio margem grande margem pequena não podemos esquecer deles hoje a gente representa cerca de 100 mil moradores segundo o último relatório da IBGE então fica aqui minha palavra e agradeço a oportunidade só para esclarecer o Guilherme essa a ideia foi fazer uma única audiência pública um debate todo mas sim o primeiro eu acho que teremos o problema em realizar o próximo o segundo lá no Recreio será mais um prazer para todos nós passar a palavra para o Eduardo Caldera o Rafael Lima estava inscrito o governo de exposição do programa das taxas bom dia eu pedi para passar o secretário o potinho e o subsecretário da Dória eu queria ver essa pergunta a vocês como já foi falada a questão do programa das taxas é uma questão que não compara demais para a mulher desde o carro está sendo cortado do Recreio todo do Recreio Shopping até a rua de Maracu e Dima e como a autora da hora no início da apresentação falou que o projeto se tem a intenção de fazer a troca de água de fazer levar a água melhor para as lagoas da Barra principalmente na Cristão Técnica no Recreio vai ser ao contrário porque a lagoa de Maracu e Dima vai ser dragada que é a lagoa que margeia a reserva nossa reserva aqui na Ola que todo mundo saiba mas o problema das taxas vai continuar jogando todo o aflante dele poluído na lagoa então a poluição continua a gente tem fotos muito boas na área de Maracu e Dima até ali no final atrás do bioma que é o esgoto do canal das taxas sendo jogado na lagoa de Maracu e Dima e esse esgoto é proveniente da CEDAI o maior problema do Recreio não são as ligações que os prédios não fazem são as ligações que eles fazem e a CEDAI joga no canal por falha ou da elevatória como foi falado ou dos próprios bueiros que acabam indo por causa das taxas então a ideia é o pedido é vamos fazer uma pistoria convido a comissão peço a comissão para o diretor carripeiro e o diretor do caiado de ir no Recreio nas estações imagina para que a gente possa ver para que a CEDAI possa conhecer melhor o problema ele falou que não conhece muito bem o problema e o secretário também está na cadeira agora provavelmente não teve o problema de perder tempo mas eu lembro em 2011 que o ex-secretário Carlos Gim falou que iria com o Recreio da CEDAI na dragagem mas não foi feito o pedido é esse que a comissão possa propor uma mistoria para que a CEDAI possa ser vista em um álbum por todos e lógico os moradores também e uma pergunta é a Secretaria Estadual de Vendente ela tem competência para montar os empreendimentos que fazem lançamento para o estilo de esgoto a pergunta é essa e se sim por que a CEDAI não pode ser montada a pergunta é essa obrigado o que eu faço é o que eu faço acho que é é o que eu faço é é é é é é o William, presidente lá da Câmara, lá do Recreio, e agora o meu nome falou agora, Rafael, eu tive com o William, ele tem razão, tem mais um ano, até falamos disso, e eu fui atrás e repassei os questionamentos para a CEDAE e para a Prefeitura, mas nós não entramos. O que eu estou propondo, até conversando com o Rodrigo, é nós entrarmos, porque na realidade isso é tipicamente municipal, eu estou aqui dizendo, se não interessa o conscrito de quem está, do município, do estado, da federação, nós vamos entrar, trabalhar em termos de engenharia, e juntar e tentar fazer essa ligação, ou até executar as regras executárias, como você falou, você fala com a CEDAE, a CEDAE nos garantiu, você já não está mais aqui? A CEDAE nos garantiu que não tem mais de bom, absolutamente nenhum, vocês dizem justamente o contrário, piorou, quer dizer, eu confesso, não conheço o assunto de perto, a Prefeitura vai nos ajudar, a Prefeitura tem uma preocupação, eles têm trocado informações com a preocupação disso, mas eles também acham que a CEDAE está envolvendo, então, pois é, então, o que nós nos propomos daqui? Nós, Estado, apesar de ser atribuição, vamos entrar para ajudar a sociedade, a guerra de novo, e se a CEDAE está, vamos entrar, é isso, nós podemos ver, tem esse contínuo. Ok, obrigado. Vamos dar o próximo inscrito, Edgar Siqueira, que está lá de Jagarapaguai, Tagada. Boa noite, meu nome é Edgar, sou trabalhador da Fiocruz, faço parte aqui do Coletivo de Resistência Popular da Zona Oeste, e eu tenho algumas perguntas que foram citadas, que eu fiz algumas anotações, uma questão relevante é que essa agência não pode se tratar somente da UTR, ele tem que tratar realmente da questão, eu acho que foi mais de dez pessoas, acho que é unanimidade essa problemática, e dentro disso daí, nessa problemática, a gente precisa saber quais são as alternativas do saneamento que possam acelerar o processo, para quem sabe, existem algumas alternativas, aqui não foram expostas, mas existe caixa de saneamento familiar, onde pode estar fazendo já o pré-preparo para essa questão do saneamento das comunidades. O secretário municipal, ele falou também que para fazer esse saneamento, precisa de uma reorganização das comunidades, das alugamentos de ruas, e isso sinceramente eu vejo assim que, o último que tentou fazer isso foi o programa do Flávio Novo, e realmente a gente sabe quais foram as incongruências que teve dentro desse programa. E eu conheço bastante toda essa região, porque eu faço parte do coletivo onde a gente procura também, não só criticar, mas dar alternativas e conhecer a fundo o problema. E aí a gente faz alguns passeios realmente de caiaque por todo esse canal, a gente faz a travessia por caiaque, então a gente molhece. Então é fato e evidente, quando se colocam aqui, que realmente existe despejo e natura de esgoto, e a gente tem como comprovar isso daí, e isso não é só feito pelas comunidades, mas também por todos os imóveis, grande maioria dos imóveis da Barra da Tijuca. Se você pegar o caiaque às 6 horas da manhã, como a gente costuma fazer, e dar um relevo autográfico por todo esse canal, isso é claro e evidente. E aí, com a questão do nosso amigo aqui, Rafael, que antecedeu, como que é feita essa fiscalização e por que de fato essa fiscalização não é efetiva? Porque ano após anos isso vem sendo efetiva. Quais são os gargalos que existem para que essa fiscalização seja de fato efetiva? E aí eu vejo uma questão que é uma questão importante, que é a questão da divisão de poder entre o município e o estado. Eu vejo que essa parceria funciona muito bem em outros campos, por exemplo, com a segurança pública, o estado e o município conseguem atuar muito bem em conjunto. E por que não atuar muito bem em conjunto nessa questão ambiental, que é muito necessária nesse momento? E aí eu gostaria de colocar também, eu não vi uma relatoria aqui, e eu acho que precisa ter novas audiências para fundar. E teve muitas perguntas aqui que precisam ser realmente respondidas. Acho que há uma relatoria, um vídeo que está sendo informado, acho que alguém precisa organizar e que de fato é uma proposta que eu faço para esse espaço, para que essas perguntas sejam organizadas e possam vir de fato respondidas no próximo espaço dessa audiência. E a gente vê que quando alguém participa, existem perguntas que são duas, três vezes repetidas e não houveram respostas ainda. São o terceiro ponto que eu participo e teve perguntas que até a terceira vez exposta por alguns críticos aqui não tiveram nenhuma resposta. Então é necessário, acho, para a organicidade, a praticidade desse espaço, que isso tenha sido feito de uma forma estrutural e que possa vir essas respostas também tão necessárias para essa problemática. Essa questão sobre o provável, na verdade, de um que isso foi colocado, não é necessário que essas audiências públicas sobrepassem não só para o recreio, mas também para o Itapara e para outras regiões. Então acho que isso, a partir do acompanhamento, precisa ser programático também para que tenham uma agenda clara para fazer esse primeiro passo justamente para o outro daquela questão que o senhor colocou, de ter entraves contínuos no processo. Então vamos aproveitar esse processo. Acho que quanto mais paciência a gente tiver e mais organicidade, às vezes a gente demora um segundo mais aqui, mas que lá na frente esse um segundo pode virar anos, como foi o que aconteceu anteriormente nessa iniciativa. Bom, outras coisas já foram muito benditas, esclarecidas aqui. Acho que só pela prática de organicidade, eu gostaria que numa próxima reunião essas perguntas fossem levantadas, organizadas e de fato já criassem uma resposta prévia para a gente adiantar da melhor forma exatamente no trabalho. Obrigado. A ideia de organizar estruturais perguntas antes é muito boa, mas eu não sei, eu procurei responder todas. Se alguma pergunta ficou de fora, eu gostaria até de ouvir e tentar responder de novo. canal das taxas, a pergunta dele é da CEDAI, por que eu não multo a CEDAI? Essa não foi respondida, está certo. Bom, eu vou falar comigo e pode ser uma opinião muito pessoal minha, mas isso eu já não alivestei de outras formas. Eu acho que é o diálogo. Não é porque eu vou multar a CEDAI que eu vou resolver o problema do canal das taxas. Se fosse só isso, o Ministério Público tem outros instrumentos, até muito mais coercitivos para fazer isso. Então, da mesma maneira que no projeto de dragagem, deixei claro que eu quero a participação, gostaria de ter a participação da sociedade civil, representada por um representante do Comitê de Bacia, e da mesma maneira que eu venho conduzir do diálogo com o Ministério Público, justamente para a gente perder um tempinho agora, lidar e ganhar um tempo lá na frente. Então, pode parecer uma resposta pessoal, mas é o que eu sinto hoje, e a solução do canal das taxas, ela vai vir pelo diálogo. Depois que a gente implementar a solução e a obra de engenharia tiver concluída, entregue e continuar basando o esgoto no canal das taxas, outra alternativa não restará, se não multar ao doar. E aí não é só a CEDAI, são os condomínios também que muitos deles não estão ligados na rede de esgoto e estão ligados ao contrário, na rede privial. A responsabilidade por essa fiscalização, nesse caso, é exclusiva da CEDAI, não é jogo de empurra, é uma questão de responsabilidade. Eu posso, diante de um conflito sobre competência, assumir o encargo de, junto com uma equipe do da Hora e do INEA, pensar uma solução para o canal das taxas, já que o município e CEDAI ainda não chegaram a uma solução, talvez até precisem da ajuda do Estado para ela. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu me apropriar do serviço de fiscalização que não é meu. Então, assim, essa resposta que você merece, inclusive, eu acho que a pergunta tem que ser dirigida a CEDAI, se eu não ter a CEDAI presente aqui. Por essa razão, eu não vou poder responder, porque foge a minha competência. Obrigado. Obrigado, secretário. Gostaria de chamar o último dos filhos e, já tentando nos registrar, porque a gente está pulando no seu horário, gostaria de chamar o senhor Anário para que possa fazer as suas perguntas. Boa tarde. Meu nome é Dato Dono, sou assessor do meio ambiente do crédito, professor da UF também. Mas eu, antes de fazer minhas perguntas, eu fui citado aqui duas vezes e queria prestar alguns esclarecimentos também. Para quem não sabe, uma estação de tratamento de água, você usa sulfato de alumínio, sim. Mas, quando você joga sulfato de alumínio, vai ter uma coagulação e floculação, esse material vai com a clave dos floculadores, depois vai com o decantador, onde os flocos vão decantar, com total tranquilidade, e mesmo assim, ainda passa resíduo de floco pelos decantadores, por isso você ainda tem um filtro que faz o pente fino. Então, realmente, a água que a gente vê da CEDAI é límpida e cristalina, apesar de usar sulfato de alumínio, porque tem todo um processo de tratamento, certo? Então, e mesmo assim, você tem que fazer o teste do jarro. Se você não bota a quantidade de alumínio, se o sulfato de alumínio na quantidade exata, bota de mais ou de menos, a coagulação e floculação não ficam boas. Então, agora, outra colocação que eu queria fazer, que foi dito aqui que eu tenho preconceito contra a estação de tratamento de Rio de jeito nenhum. não só nas estações de tratamento de Rio, como dessa dragagem enorme que vai fazer, no Botafogo, no Jovem, isso não é preconceito, são questionamentos, não é nenhum preconceito. Aqui é questionamento técnico. Então, agora, respondendo ao que o pessoal do UTR comentou, dentro dos questionamentos que eu tenho desse aspecto, é claro que o pH está dentro da faixa ambiental entre 6 e 9, ou não, a colocação é, no processo, você não está tratando ali um esgoto, você está tratando um vidro, é um organismo vivo, pode estar poluído, mas tem vidro ali. O processo é a variação brusca de pH, não é se o pH está dando a 9 ou não. Então, você tem uma variação ali, quando você joga o sulfato de alumínio, na faixa de 0,5, 0,6, de variação brusca, e o que os livros indicam, que você pode ter até uma variação de 0,3, diária, para não afetar os peixes, você tem uma variação de 0,5, 0,6 instantânea. Então, o questionamento é, na biodiversidade, não é caro, vai sair suja, ela vai gerar um impacto na biodiversidade. E o outro questionamento, que é feito sobre as UTRs, é no processo de lançamento de sulfato de alumínio, você pode estar liberando alumínio para o ambiente. Como acontece na estação, você vê vários resíduos de flocos saindo do levantador. Então, o questionamento que eu faço é, na licença ambiental do empreendimento, não está sendo monitorado alumínio dissolvido? Isso é um questionamento, gente. Se você está juntando alumínio em uma água, você tem que monitorar a água bruta e tratada, então, olhando o parâmetro de alumínio dissolvido, que está previsto na resolução do programa 357, que esse alumínio dissolvido tem que ser monitorado, e os parâmetros que se monitoram na aldeia, são parâmetros gerais de esgoto, mas tinha que incluir o alumínio. E tem que incluir no monitoramento o alumínio no sedimento, a montante de usantes com o alumínio ambiental pesado, quando você joga, ele pode cair no sedimento, e esse monitoramento não é feito. Além disso, nos dados de monitoramento do INEA, que eu tive acesso no Conselho de Prevento do Município, os dados dos corpos hídricos na região, todos estão péssimos, água de péssima qualidade, inclusive do arroio fundo do UTR, inclusive com a estação do emissário, o abatimento na produção é bastante pequeno, então a situação é crítica. Agora, voltando aqui à colocação, não fechei o parênteses, para abordar esses aspectos e esclarecer que o programa é só técnico, exclusivamente técnico, para a gente ter uma garantia da melhor solução. Certamente, eu vejo como uma solução muito melhor com as estações de tratamento de Rio, a solução da Colégio de 31%, que é uma solução muito mais barata e muito mais rápida, porque você, aonde não tem rede da CEDAI, você coloca uma galeria interceptora de um lado ou do outro, do Rio, para barrar a entrada de esgoto, você pode fazer isso tranquilamente até 2016, barrar a entrada desses esgotos, e conectar ao sistema da CEDAI. Então, a grande vantagem é que, além de você estar barrando esgotos, você está barrando lixo, que vem desses vagões, e aí você pode tirar o lixo todo de forma muito mais simples, é uma solução emergencial também alternativa, muito mais barata, que você pode, inclusive, contratar a população local com capacitação, para realizar esse tipo de atividade. Bom, o que eu queria, então, a minha colocação seria o seguinte, frente ao que o próprio vereador Guaraná falou, eu também concordo com ele. A oportunidade é essa, se a gente não resolver o problema da Barra agora, um dinheiro existente por causa das Olimpíadas, tem um fator que está motivando isso, os técnicos estão motivados, a população está motivada, se a gente não resolver agora, não resolve. Por isso, quando a gente fez essas colocações, o objetivo aqui, é que o dinheiro seja o melhor aplicado possível. Qual é o grande questionamento dessa obra que eu faço? O grande questionamento, a gente sabe, o monitoramento do INEA diz, que as lagoas da Barra Junta de Agravagal, que é onde o poliforme, o Terno do Lerã, está na faixa de dezenas de milhares de poliformes, e os rios, você chega até a centena de milhares de poliformes. Então, quando você permite, uma dragagem de 5 milhões de metros públicos, para entrar água no mar, até o fundo das lagoas, que vai entrar, com a maré de enchente, na maré de vazante, isso vai vazar, esse esgoto que ainda não está resolvido, e vai para onde? Vai para as praias. Então, a grande preocupação que eu tenho, com esse questionamento, é uma piora da probabilidade, você vai gastar 700 milhões de reais, e a consequência dessa obra, vai ter que ter o bifinho? Vai, você vai melhorar a qualidade da lagoa. Mas, qual é o passivo? É na saúde pública da população, vai ter uma fraia, que vai ter uma qualidade, e na realidade, no meio ambiente. E, além disso, esse aumento da entrada de água no mar, pode gerar uma contaminação, saída dessas lagoas, que vai aumentar a entrada de água no mar, e isso é um valor de salubridade baixa. E aí, nós não podemos deixar de questionar, e eu queria, se pudesse ser feita uma resposta, no licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental de empreendimento, foi feito, madragás, nos 5 gramas, de metros públicos. Não se existiu o estudo de impacto ambiental, não exigiu, eu errei, a minha audiência pública, vai ser feita uma barragem de 200 metros de comprimento, quase, e não foi feita audiência pública, como aí a RIMA, que está na resolução 1001 do Conama. Então, eu acho que o órgão ambiental, tem que esclarecer, porque que não se cumpriu, a resolução 1001, que está prevista, e considerando, o risco grande de impactos ambientais. Agora, eu não vou, já que eu não tenho tempo, poder abordar, as minhas preocupações, ambientais, eu queria, colocar, justamente, nesse conceito, qual é, qual é o que eu vejo, como nós podemos atingir, a meta, até 2016, para melhorar as nossas lagoas. Então, o dinheiro insiste, só que, não tem que entender, o dinheiro está sendo mal aplicado. Eu acho que, com esses 700 milhões, você pode utilizar, uma parte dele, para tirar, o outro, os esgotos, e o risco, que está no fundo dessa lagoa, que é essa dragagem, é bem vinda, não vamos tirar ele ainda, não vamos botar o dink ainda, no mar, porque o problema do esgoto, não está resolvido, nós vamos prejudicar nossas praias, e vamos priorizar, botar o restante do dinheiro, na mão da cidade, para concluir até 2016, essa coleta de esgoto, ou, adiantar o máximo, para a presença da cidade, concluir esgoto, para a região, até 2030, a gente tem que acelerar, essa coleta, e aí sim, colocamos, as coletas, de tempo seco, nas regiões, que você não tem, amplia a rede da cidade, o mais rápido possível, implementarmos um programa, de monitoramento ambiental, que eu me refiro, ao monitoramento hidrométrico, de qualidade de água, no risco, para você ter um controle, de todo o sistema, em termos de poluição, fazer o reflorestamento, dessas bacias, é muito importante, o reflorestamento, porque a bacia, precisa de água, de boa qualidade, a floresta, vai segurar a água, aquela região, sofre muito com o enchente, e a floresta, vai ajudar a amortecer, esse enchente, e na época de estiagem, vai botar mais água, no risco, nós temos que ter, a revitalização, ecológica, desse risco, e temos que implantar, urgente, um programa, de educação ambiental, para coletar seletivo, e recibar, do lixo, nas comunidades, não adianta, ficar colocando solução, para tirar o lixo, no rio, o lixo, não deve entrar no rio, então, isso é metido, que tomada, já, o programa ambiental, que ali, você está, rindo para a comunidade, e é médio, longo prazo, fazer um programa, de controle, das ocupações, desordenadas, e o monitoramento, vai indicar, as melhores medidas, eu tinha outras coisas, para falar, mas, fico por aqui. só passava 30 segundos, aqui a palavra, para o local, podia ser realmente, muito breve, e achando, que tem mais, muito importante. O meu objetivo, com relação ao alumínio, o alumínio S3, estamos como representante, colega, Felipe Ferri Marcos, aqui, o monitoramento, de metais, não é só metais pesados, o monitoramento pesado, mas, a série de metais, é ensaio, semestralmente, e a consideração, do alumínio, também, da resolução, do interesse, do alvo, e da resolução, por ano. Com relação, o centro de pedido de fundo, acho que o, o professor, estava, o médico, o professor, da aula, fez a apresentação, os ensaios, de novo, foram feitos, diversos ensaios, quase na casa, e foi identificado, que não tem, metais pesados, como no lobo, então, acho que, já fica, a resposta, em relação, ao centro de pedido de fundo, com relação a, a, e a Nath, viu diversidade, para ver se você, viu diversidade, o senhor, deveria conhecer, o convite, conhecer o zoológico, São Paulo, eu peço, só que, por favor, a gente, essa é a primeira, essa é a primeira, das audiências públicas, então, peço, então, que essas duas questões, deixem para as colácias, não vai ser a única, tanto, eu, quanto o vereador, carro cagado, quanto o vereador, Guaraná, temos compromissos, já na Câmara de Vereadores, cujas 14 horas, é impossível, a gente também, se alongar mais, e se estender mais, peço desculpas, mas a gente vai ter que estar, encerrando, então, hoje, a gente agradecer, a presença de todos, mas, para mim, e tenho certeza, que para todas as pessoas, que participaram, perceberam, o quanto foi importante, e o quanto ele é importante, que a gente, que a gente, vai continuar encaminhando, juntos, porque, se sozinho, que nós não vamos conseguir, tirar essas obras de papel, e tirar essa importante tela, que a gente, todos nós estamos juntando, muito obrigado a todos, está encerrado, e a gente,